Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum no momento de três diretores, portanto aptos a deliberar. O diretor Elisa deve estar chegando. E o diretor Sandoval está em viagem a serviço, participa do primeiro encontro internacional de energia, infraestrutura, agronegócio e arbitragem em São Paulo. Bom, a presidência dessa reunião comunica que na quarta-feira, portanto amanhã, dia 20, no Auditório 1 da ANEL, das 14h às 17h30, vamos realizar a sessão presencial da audiência pública 59-2018, com o objetivo de obter subsídios para análise de impacto regulatório sobre o aprimoramento da estrutura tarifária, tarifa binômia, aplicada aos consumidores do Grupo B de baixa tensão. Na quarta-feira, também na quarta-feira, não, na quinta-feira, também no Auditório 1, a partir das 14h, ocorrerá a sessão presencial da audiência pública nº 1-2019, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório acerca do aprimoramento das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Será, então, quinta-feira, a reunião aqui em Brasília. E, na segunda-feira, dia 25, no Auditório 1 da ANEL, a partir das 16h, nós vamos estar realizando a tradicional cerimônia de premiação do Índice ANEL de Satisfação do Consumidor, o Prêmio IASC 2018, momento em que serão entregues os prêmios às empresas que obtiveram os melhores índices de avaliação pelo lado do consumidor. São esses os informes da semana. Feito esses informes, então, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da quarta reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Ata da reunião passada, tem alguma observação? Não tendo, está aprovada a ata da quarta reunião pública de 2019. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Olá, bom dia a todos. Informo que foram retirados de pauta os itens 4 e 5. Foram destacados do bloco os itens 15 e 16. Há pedido de sustentação oral para os itens 3, 15 e 16. Informo ainda que os votos e atos dos itens submetidos ao bloco já foram disponibilizados previamente na internet desde quinta-feira. Então, portanto, estão retirados da pauta o item 4 e o item 5. Estão destacados do bloco o item 15 e 16 que passam a integrar, então, a pauta pública. Submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da quinta reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame ao primeiro processo para julgamento do dia. Item 15, processos 48.500.00, 4.2.21.2016.18 e 4.8.500.0056.92, 2016.43. Pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1.SA, em face do despacho nº 8.146.2018, que aplicou sanções administrativas e execução de garantia de fiel cumprimento à recorrente referente à Central Geradora Eólica Eólica Famosa 1. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que há pedido de sustentação oral. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1.SA, contra o despacho nº 8.146.2018, por meio do qual a diretoria da ANEL decidiu aplicar penalidade de multa, equivalente a 5% do valor do investimento declarado à EPE, a execução da respectiva garantia de fiel cumprimento, em valor suficiente para quitar a multa em caso de inadimplemento e suspendeu por dois anos o direito de contratar ao participar de licitações promovidas pela agência. Em 7 de maio de 2018, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor Tiago de Barros. Com o fim do mandato diretor, o processo foi redistribuído à minha relatoria, em sorteio ocorrido em 8 de outubro de 2018. Inscrito o processo para deliberação na primeira reunião pública da diretoria ocorrida em 22 de janeiro, a interessada solicitou reunião para apresentação de esclarecimentos adicionais, razão pela qual o processo não foi levar à deliberação na citada reunião. Em 7 de fevereiro, nas dependências da ANEL, ocorreu reunião realizada com a gente, oportunidade em que a empresa apresentou considerações sobre o processo, pugnando pelo provimento do seu recurso. Faço, portanto, retomar o processo para a deliberação para este colegiado. É o relatório. Procuradoria. Tem sustentação? Tem. A sustentação oral será feita pelo senhor Tiago Consenso, Consenso, representante da... Representante da empresa. O senhor dispõe de 10 minutos. Agora sim. Bom, bom dia a todos. Cumprimentando o ilustre diretor relator, cumprimento os demais diretores, Procuradoria, Secretaria-Geral, a todos os presentes e aqueles que nos ouvem e assistem via web. Bom, senhores, é um tema já deveras debatido aqui na casa, nesse pedido da eólica famosa. Então, eu não vou me ater aos fatos históricos. Vou passar por ele estar na apresentação, mas vou me ater a dois ou três pontos do voto disponibilizado do doutor Rodrigo Limpe. Pontos esses que acreditamos que sejam essenciais para a modificação do pedido de reconsideração que nós estamos hoje a fazê-lo. Então, como comentei, aí estão só todas as linhas históricas, esse e o próximo slide. Em resumo, houve homologação do leilão 03 de 2011 até o final desse processo, com a penalidade da eólica famosa 1 em 5% e uma multa de 5% e afastamento das eólicas durante dois anos de contratação com a ANEL. Bom, nesse inteirinho de tempo, houve o problema com a WPE, houve ainda um pedido de alteração de cronograma aqui na ANEL e houve também o mecanismo de descontratação. Bom, esse é o contexto fático da eólica famosa, só para nivelar as informações. A eólica famosa 1 foi impactada diretamente pela falência da WPE, houve o indeferimento do requerimento de alteração de cronograma pela ANEL, a qual ficou aí um ano para analisar, aproximadamente um ano para analisar essa alteração de cronograma. Ao final desse um ano, houve o mecanismo de descontratação. Vale frisar que os eventuais descumprimentos das obrigações não se deviam à desídia do agente, mas sim a eventos extraordinários. Houve diligência e boa-fé do agente, isso não só dito pelo agente, mas também em todas as notas técnicas juntadas ao processo, bem como todos os votos também até então. Inclusive, o doutor Rodrigo Limpe reconhece isso. Participamos do mecanismo de descontratação. Não houve a descontratação no mecanismo, muito pelo fato da modelagem procedimental daquele certame. Vale lembrar que, no momento da contratação de energia, o certame se dá por complexos e, na descontratação, foi feito por SPS. Então, naquele momento, uma das SPS do complexo teria que ficar de fora e assim foi com o complexo eólica famosa. Mas tentou-se, sim, de toda forma, a descontratação. Um outro ponto que vale a pena frisar é que não houve prejuízos sistêmicos nem ao consumidor. Haja vista que havia uma sobrecontratação de energia e, nesse mecanismo de descontratação, foi descontratado tão somente 11,4% do montante necessário à minimização da sobrecontratação existente à época. Essa é a tela que demonstra esse cálculo que acabei de falar. E aqui eu entro nos pontos, nos dois, três pontos que eu comentei agora do voto do doutor Rodrigo Limpe. Na reunião, o qual o doutor Rodrigo Limpe mencionou no seu relatório, fomos prontamente atendidos, como sempre na ANEL, na verdade, e demonstramos esses precedentes. Esses três precedentes, se for analisar com todo o processo, ele é diferente dos demais precedentes até então juntados ao processo. Então, para a gente, é um fato novo. E nesses três precedentes, são precedentes muito recentes, inclusive um deles é posterior à decisão inicial desse processo da Eólica Famosa 1. Isso chama a atenção porque são votos bem recentes, por isso trazemos como fatos novos. Bom, nesse quadro fica demonstrado, no primeiro item ali em cima, a Eólica Famosa 1, foi impactada pelo problema da WPE, houve a participação nos mecanismos de descontratação, e a penalidade aplicada foi, no despacho 846, uma multa de 5% do CAPEX. Ao passo que a UTE Campo Grande, não impactada pela WPE, houve uma descontratação de acordo com, feito pelos acordos bilaterais, houve uma multa de 1%. Na UTE Santa Helena, não houve impacto pela WPE, não houve participações em mecanismos nem em acordo bilateral, e houve uma multa de 1% do CAPEX. Na UTE Campo do Buriti, idem, sem impacto da WPE, sem participação nos mecanismos, e houve também uma multa de 1%. Bom, entrando diretamente no voto do doutor Rodrigo Limpe, traz a menção de que não há fatos novos, e que houve um manejo de teses com a finalidade de afastar a discrecionalidade da agência. Ressalto que, em momento nenhum, o interesse de Famosa é realmente fazer algum manejo de teses e nem brigar pela discrecionalidade da agência. Acho que tem que ter, mas o que a gente quer demonstrar nesse momento é a necessidade de assegurar tratamento isonômico e coerente com outros agentes. No voto disponibilizado, afasta os precedentes apresentados sobre o argumento das seguintes divergências. E aí eu peço vênia, porque eu transcrevi o que está no voto. Tratam-se de UTEs e não de eólicas. E aqui é um primeiro ponto, uma abordagem que eu queria fazer. Quando estamos afastando esse precedente por se tratarem de fontes distintas, nós estamos regulando penalidades de acordo com as fontes. E, se pegarmos tanto a 63, os contratos, a Lei nº 8.9.8.7, a Lei nº 8.666, em momento nenhum se faz distinção contra a penalidade, quanto a do simetria de penalidades de acordo com as fontes. Esse é um primeiro ponto a ser colocado. Um segundo ponto, que levanta como divergência dos precedentes para o nosso caso, é que tanto a UTE Santelena quanto a UTE Canto Buriti não chegaram a assinar os seus contratos. E aqui, mais uma vez, chamo a atenção para uma inovação. Até então, em um desses casos, se não me engano, da Santelena, está até um pouco mais à frente aqui, a Anel, ao analisar o caso, pediu que a Santelena, mandou que a Santelena assinasse o contrato em dez dias. Então, essa era uma obrigação legal da Santelena. Então, quando se dá uma penalidade menor para um agente que não teve a sua obrigação legal, contratual assumida, feita, nos causa um pouco de insegurança, vamos chamar assim, uma insegurança jurídica, regulatória, uma vez que está se atenuando uma penalidade de um agente que não tenha sido tão diligente quanto foi famosa ao tentar empreender até o último momento e tentar descontratar também nesse último momento. E, também, pela segurança jurídica regulatória, rogamos aí que a variação dessa docimetria não está prevista em local nenhum, nem em regulação, nem em legislação. Então, só queria chamar a atenção que talvez estejamos diante de um sinal regulatório preocupante daqui para frente. porque, quando eu não assino contratos, que é uma obrigação legal minha, e, ainda assim, tenho uma penalidade inferior daqueles que fizeram todas as suas obrigações, talvez estejamos diante aqui de um sinal regulatório um pouco preocupante. Isso visão de empreendedores. Bom, aqui já é o posicionamento da ANEL no caso de Santa Helena. E aqui são os princípios que nós rogamos que sejam aplicados ao caso de famosa 1. razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, na medida que não pode ser penalizada de maneira mais gravosa do que os outros agentes que não demonstraram igual diligência ou que não foram prejudicados pela sistemática do mecanismo de descontratação, e o interesse público e moralidade administrativa no sentido de que não houve nenhum prejuízo ao setor, nem ao consumidor. Bom, por fim, o pedido, ele é bem direto, é a reforma da decisão que ensejou o despacho 846 de 2018, a fim de que a simetria das sanções administrativas aplicadas a eólica famosa 1 seja ao menos similar àquela aplicada a estes agentes que trazemos hoje aqui. Ou seja, a multa deve limitar-se a 1% do capx do empreendimento. Só concluindo, vejam, não estamos pedindo que passe a mão na cabeça do empreendedor. O empreendedor sabe que não houve a contratação, que não entregou a energia contratada, é uma ideia que não é que se passe a mão, é que se tenha um sinal regulatório, sim, mas que seja um sinal regulatório adequado e isonômico. Muito obrigado. Obrigado pela sustentação. Procuradoria. Bom dia, doutor André. A procuradoria não foi consultada nesse caso específico, porém, diante da sustentação oral, eu queria fazer umas breves considerações para trazer uma correção conceitual. Primeiro, eu acho que é bastante evidente que a responsabilidade pela aquisição de equipamentos é da autorizada. A alegação de que a WPE teria ido à bancarrota, ela não contribui, na verdade, ela serve apenas como atenuante, mas ela não exclui a responsabilidade da autorizada, eu acredito que isso é reconhecido, inclusive, pela própria empresa. O segundo ponto que foi levantado também na sustentação oral é que a aplicação de penalidade, ela independe da existência de prejuízo. o que se está adiante aqui é do descumprimento de uma obrigação e o simples descumprimento da obrigação por si só, já em seja a aplicação de penalidade. E a execução da garantia também, ela independe da comprovação de prejuízo, já que a garantia, ela se destina a fazer frente às multas aplicadas em razão da relação contratual. e, por fim, a execução das garantias, ela não tem nada a ver com a resolução número 63. Ela se rege pelo edital, pelo contrato e, subsidiariamente, pela lei de licitações. Então, diante dessas considerações, eu encerro minha fala. Nos termos do artigo 59, caput da lei 9784 de 99, combinado com o artigo 48 do anexo da resolução 273, o pedido de reconsideração manejado contra o despacho número 846 de 17 de abril é próprio e tempestivo, razão pela qual merece conhecimento. Na 12ª reunião pública ordinária de 2018, ocorrida em 17 de abril, em razão de sucessivos descumprimentos do cronograma de implantação da usina eólica famosa 1, por meio do despacho número 846, a diretoria da ANEL decidiu, em relação à central eólica famosa 1, aplicar multa equivalente a 5% do valor do investimento declarado da EPE para implantar a central geradora eólica famosa 1, suspender por dois anos o direito do gerador de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, essa suspensão não sendo aplicável aos controladores, executar a respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa aplicada em caso de inadimplemento e liberar a respectiva garantia de fiel cumprimento caso confirmado integral pagamento da multa. contra o referido despacho a eólica famosa 1 interpôs pedido de reconsideração insurgindo-se contra a aplicação da multa de 5% do valor do investimento declarado da EPE em suas razões recursais defende a recorrente que a decisão ao concluir pela aplicação da penalidade de multa não considerou o contexto fático em que a eólica famosa 1 está inserida e a sua conduta diligente e de boa-fé ignorando que os descumprimentos das obrigações assumidas não decorreram de desídia da recorrente mas sim de eventos extraordinários e imprevisíveis tais como o processo de recuperação judicial da Wind Power Energy empresa contratada para fornecer os aerogeradores aduziu ainda que a eólica famosa 1 estava concatenada com a entrada em operação das instalações de transmissão da subestação Mossoró 4 que tinha previsão para a operação comercial em junho de 2018 a recuperação judicial da WPE era fato imprevisível e de consequências incalculáveis merecendo tratamento particular da ANEL solicitou a ANEL alteração do cronograma por mais dois anos mas o pleito teve sua tramitação concluída na ANEL após um ano de sua interposição quando a diretoria indeferiu seu pedido a alteração do cronograma solicitada caso tivesse sido deferida pela agência teria possibilitado a conclusão das negociações com o novo fornecedor viabilizando a implantação dos parques no primeiro semestre de 2018 por fim sustentou que diante do cenário de sobrecontratação setorial a não implantação do empreendimento da recorrente não causou e nem causaria prejuízo aos consumidores ao mercado de energia elétrica tampouco ensejou qualquer insegurança ao sim pois a não implantação do empreendimento beneficiaria os agentes e usuários já que não terão que arcar com os custos da produção de energia que não necessitam ademais alegou que por meio do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva três das quatro centrais eólicas do complexo foram descontratadas e que somente não logrou êxito em descontratar a energia de reserva atinente a eólica famosa 1 em face da modelagem procedimental do mecanismo deste modo pleitei a recorrente que a ela seja estendido o tratamento dispensado aos participantes do mecanismo que ao final tiveram sucesso em descontratar o que resultaria no afastamento das sanções administrativas ou alternativamente na redução da penalidade de multa primeiramente observas que a recorrente se utiliza em seu pedido de reconsideração os mesmos argumentos já apresentados analisados e decididos pela diretoria colegiária da ANEL ou maneja teses que desconsideram a discricionalidade conferida pela legislação à ANEL para eleger critérios isonômicos proporcionais e razoáveis na dosimetria das penalidades em suma nesta fase recursal não houve apresentação de elementos novos além daqueles já enfrentados pela diretoria da ANEL na decisão anterior não obstante em que pese a inexistência de novos argumentos apresentam-se as considerações pertinentes aos fundamentos arguídos pela recorrente autorização da central geradora pela portaria 315 foi revogada pela resolução autorizativa 6690 de 2017 como resultado da análise do processo administrativo punitivo que implicou na emissão do termo de intimação 1019 de 2017 e posteriormente na decisão da diretoria colegiada de aplicação de penalidade de multa de 5% do valor do investimento declarado a EPE e suspensão por 2 anos do direito da recorrente de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL em suas razões recursais a recorrente apresentou argumentos amparando sua defesa no princípio da proporcionalidade para aplicação das penalidades alegando que sempre que sempre manteve a ANEL informada acerca das ocorrências que resultaram no atraso da implantação do empreendimento agindo de boa fé e de maneira proativa e interessada visando sempre buscar soluções para as dificuldades encontradas a recorrente salientou que apesar de todos os esforços enviados a recuperação judicial da WPE empresa fornecedora de geradores escapou a sua esfera de governança e tornou o projeto da central geradora economicamente inviável ressaltou ainda que tentou incansavelmente atrair novos investimentos para o projeto mas infelizmente não logrou êxito nas negociações assim a recorrente entende que não pode ser penalizada da mesma forma que empreendedores decidiosos e desrespeitosos as suas obrigações com o poder público sobre tais argumentos é imperioso ponderar que a situação envolvendo a recuperação judicial da WPE já foi objeto de análise e decisão desta diretoria colegiada a diretoria concluiu que a situação não se trata de hipótese excludente de responsabilidade da recorrente fato é que mesmo sem dar causa direta ao ocorrido houve a inobservância dos compromissos firmados pela recorrente não se pode ouvidar que a contratação de empresa para implementar o empreendimento encontra-se na área de responsabilidade da concessionária ademais inegável que outros agentes do setor conseguiram solucionar o problema ocasionado pela recuperação judicial da WPE concluindo a construção dos parques eólicos afetados deste modo tendo em vista que o empreendimento não será construído e as obrigações assumidas no contrato de concessão não serão cumpridas legítima aplicação de penalidades penalidades inexistindo fatos novos ou nulidades na decisão adotada pela diretoria não há que se falar em revisão do entendimento atinente a excludente de responsabilidade da recorrente pelo processo de recuperação judicial da empresa fornecedora por outro lado a recorrente também não logrou êxito em rescindir os contratos de energia de reserva relativos a eólica famosa 1 ainda que a descontratação não tenha sido permitida pela regra do mecanismo previsto deste modo não se vislumbra a possibilidade de afastamento integral das penalidades considerando a participação sem êxito da recorrente no mecanismo de descontratação e a revogação da autorização da usina pela resolução 6690 resta portanto analisar a dosimetria das sanções administrativas nessa avaliação deve-se sopesar que ainda que as razões que levaram a inviabilidade da implantação da geradora não se configuraram como excludentes de responsabilidade tal circunstância ocorreu alheia à vontade da recorrente sem que se configure má fé ou inidoneidade da empresa como poderou a superintendência de concessões de geração e ratificou a diretoria colegiada nos termos destacados do voto condutor do despacho número 846 ademais segundo a análise da SCG a qual corroboro não houve indicação de comportamento oportunista e de descumprimento dos compromissos firmados com a administração pública de forma deliberada tais fatos sem dúvidas representam atenuantes que devem compor a dosimetria das penalidades ocorre no entanto que ao contrário do aduzido pela recorrente a conduta da empresa bem como o contexto de externalidades envolvendo a recuperação judicial da WPE foram considerados e sopesados pela diretoria quando do estabelecimento das penalidades é o que pode-se observar do voto condutor do despacho recorrido cujo excerto segue abaixo no caso pode-se ponderar com base nos argumentos apresentados pela SCG na nota técnica 484 de 2017 bem como no processo de revogação da autorização que houve inobservância aos compromissos firmados pela interessada o que acarretou prejuízos ao setor de energia elétrica mas que não indicam nem comportamento oportunista nem descumprimento aos compromissos firmados com a administração pública de forma deliberada não configurando portanto má fé ou inidoneidade vou passar para a sequência não obstante durante a reunião ocorrida na sede da ANEL no dia 7 de fevereiro o representante da interessada trouxe uma análise comparativa de precedentes em face de possível tratamento não isonômico pela agência em casos idênticos conforme quadro 1 aqui são os casos que o doutor Thiago apresentou em que temos o caso da eólica famosa 1 e dois casos de usinas térmicas primeiramente esclarece que os exemplos trazidos pela recorrente não guardam total similitude com a eólica famosa 1 em análise a tais casos é importante salientar as diferenças trata-se de usinas térmicas não eólicas o que isso por si só não se justifica pela diferença na dosimetria nesse ponto concordo com o apresentado pelo advogado tanto a UTE Santa Helena quanto a UTE Canto do Buriti não chegaram a assinar contrato de energia partindo dos casos utilizados como parâmetros pela recorrente e outras decisões da diretoria observa-se a coerência das decisões da agência guardando certo grau de discricionariedade da diretoria e a peculiaridade de cada caso para os casos em que o agente não conseguiu descontratar a energia via MCSD decidiu-se pela aplicação de multa de 5% do valor investido e suspensão por dois anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL não extensível aos controladores por outro lado para o caso onde houve a descontratação efetiva da energia ou não houve assinatura de contratos a multa aplicada foi de 1% do valor do investimento e a suspensão por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL o quadro 2 apresentar a seguir traz essa análise comparativa quanto ao agente ter conseguido ou não a rescisão dos contratos por meio do MCSD previamente a data prevista para início de suprimento com possibilidade de atenuação das penalidades conforme resolução normativa 693 de 2015 aqui temos o caso da eólica famosa 1 em que não houve a descontratação e foi aplicada a multa de 5% com suspensão de 2 anos tivemos o caso da renova em que houve a efetiva descontratação a multa foi de 1% e a suspensão por 1 ano tivemos o caso das eólicas Catanduba 1 e 2 que são exatamente iguais os da famosa 1 em que não houve a contratação da MCSD em que a multa foi de 5% e a suspensão por 2 anos é o direito de contratar ou participar de licitações também não extensível aos controladores como se vê quanto a penalidade de multa a qual encontra-se expressamente prevista no edital do leilão o percentual de 5% do valor declarado da EPE mostra-se razoável e aderente a situação fática a qual está inserida a recorrente guardando coerência inclusive com a penalidade imposta a outras empresas que embora não estejam em situações totalmente idênticas também foram afetadas pela recuperação judicial da empresa WPE deste modo o afastamento integral da multa não se mostra adequado tampouco seu abrandamento até pelo histórico de decisões da agência afinal restou caracterizar o descumprimento da outorga de autorização ainda que as ocorrências tenham sido alheias à vontade da recorrente vale consignar que a multa poderia variar até 10% do valor do investimento declarado da EPE assim considerando como atenuante a questão relacionada a fornecedora dos aerogeradores e a conduta da recorrente afigura-se pertinente a manutenção da multa de 5% com execução da respectiva garantia de fiel cumprimento apenas em valor suficiente para quitar a multa aplicada em caso de inadimplemento e sua liberação caso confirmado integral pagamento da multa no que tange a suspensão ao ponderar a conduta da recorrente em confronto com as regras do edital e as práticas usuais de dosimetria consideradas na ANEL entendeu a diretoria colegiada no que concordo que a penalidade de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL deveria ficar restrita a central eólica famosa 1 em face de tais considerações entendo que os pedidos formulados pela geradora não merecem ser providos tampouco vislumbra a existência de argumentos que conduzissem a plausibilidade do pedido de afastamento seja da penalidade de multa ou da penalidade de suspensão no momento diante do descumprimento contratual e da revogação da autorização passando ao dispositivo diante do exposto do que consta dos processos 48500-004221 e 48500-005692 voto por conhecer dos pedidos de reconsideração interportos pela central eólica famosa 1 para no mérito negar-lhes provimento mantendo na íntegra o despacho 846-2018 no qual a diretoria colegiária decidiu por aplicar multa equivalente a 5% do valor do investimento declarada da EPE para implantar a central geradora famosa 1 suspender por 2 anos o direito da geradora de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL executar a respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa aplicada em caso de inadimplemento e liberar a respectiva garantia no caso confirmado integral o pagamento da multa é o voto em discussão Rodrigo só me causou uma dúvida é a questão colocada na sustentação oral com relação ao prejuízo se ocorreu consequência de prejuízo ou não e não fica bem explorada essa situação quando o planejamento determinou a contratação da obra naturalmente considerou-se a necessidade o mecanismo de descontratação ocorreu justamente pela não mais necessidade mas não houve a decisão de descontratar todos os empreendimentos o próprio mecanismo estabelecia que a descontratação não poderia abranger todos os empreendimentos contratados até então pois é porque eu o que me causa preocupação até na pra gente guardar coerência com tudo aquilo que a gente julga é o seguinte no próprio voto a gente traz a situação de que de que nos casos em que a gente aplicou 1% uma das principais justificativas pra questão da dosimetria é a descontratação no CCAR no sentido de que o objetivo principal é a questão do prejuízo no sentido de causar efeito sistêmico da não entrada desses empreendimentos e deixar aí a carga descontratada ficou configurado o prejuízo pela não entrada da famosa então essa quantificação seria complexa de fazer porque teria que esperar a data de entrada da operação para verificar o novo preço que a distribuidora contratou a energia é porque todas as nossas justificativas pra aplicação e regredir de 5% pra 1% foi na tese da questão dada pelo não causamento dos prejuízos se a gente aplicou vamos refletir aqui se a gente no caso tanto das UTE Santa Helena e a Canto do Buritis a gente aplicou a multa de 1% e nesses casos eles nem se prestaram a assinar o contrato a qual eu entendo que deve ter outro tipo de sanção pra isso a gente aplicou 1% e aqui no caso da dosimetria tem sido pacífico nesse colegiado no sentido de que uma vez não dando prejuízo a gente aplicou 1% e chegou até a reduzir a sanção de não contratação de 2% pra 1% então me parece que a gente também deveria ferir nos nossos julgamentos com relação ao capex de 1% ou 5% nos casos de não entrada em operação então se a gente partiu do princípio de todos os nossos julgados aqui recentemente desde que eu cheguei na casa de que descontratou no CCAR não deu prejuízo 1% e um ano de penalidade eu creio que pra gente imputar 5% há necessidade de prova de prejuízo pra gente chegar na dosimetria mais alta da pena mas esse é o caso que ele não descontratou no mecanismo pois André mas o fato o critério objetivo não é a descontratação do mecanismo o critério objetivo é quando a gente entrou na dosimetria a gente falou o seguinte isso é pra questão do prejuízo a descontratação ela não serve para o sistema somente pra uma questão de abonar quem não conseguiu entrar a nossa maior preocupação com o mecanismo é não causar efeito sistêmico então a ideia de dosimetria sob o pretexto de prejuízo é que causou a nossa dosimetria nos outros de 5 pra 1 então eu acho que pra guardar coerência a gente tem que aferir isso há uma necessidade de a gente porque se o empreendedor entrou no voto e aí foi bem colocado pelo doutor Rodrigo no voto a gente vem mostrando aqui no nosso próprio voto a gente vem falando sobre a diligência do empreendedor com outros empreendimentos e quando a gente chega na dosimetria o fato de não ter descontratado aí vai ser um critério quase que objetivo e se eu estabelecer critério objetivo de descontratou é 1% eu sumo com a discricionariedade então eu acho que o critério também pesa aí um pouquinho de subjetividade na questão do prejuízo que o agente causou o sistema então eu acho que é por aí que eu me preocupo com nós estarmos julgando estabelecendo algum critério objetivo de descontratou 1% descontratou 1 ano não descontratou 5 2 eu acho que aí a dosimetria ela é prejudicada no todo só fazer uns comentários concordo com a preocupação de fato o critério que a ANEL tem adotado é o critério mais objetivo descontratou 1% e não descontratou 5 para oferir os prejuízos nesse caso era um leilão de energia de reserva a gente teria que fazer a comparação ao longo de todo o futuro que a energia de reserva é uma energia que é do consumidor ele paga um valor fixo para o gerador e a diferença entre o PLD e o gerador se o PLD estiver mais baixo ele é pago via encargo se o PLD estiver mais alto é uma receita extra para o consumidor para abater a contratação para fazer essa quantificação do prejuízo a gente teria que ter o conhecimento dos valores de PLD para frente isso seria um pouco a gente olhando para trás a gente conseguiria fazer a data de entrada da operação agora não me lembro se era 2016 se a gente pega por exemplo 2018 provavelmente teve prejuízo para o consumidor porque o PLD médio provavelmente foi acima do valor do contrato de energia de reserva aí está a minha preocupação a minha preocupação era desses dois e o segundo item foi a colocação que nem de longe mereceria constar no voto mas a questão dessas duas UTEs aqui não terem assinado os contratos e na dosimetria deles terem pego 1% entendeu que na minha visão aí a gente tem um agente não diligente um agente não comprometido com as regras do setor e nós ao pesarmos essas balanças a gente aplicou 1% entendeu isso me me causa um certo tipo de preocupação na decisão com relação a gente está sendo coerente com tudo aquilo que a gente está julgando e isso assim me causa um certo eu acho que a gente na dosimetria da pena a gente deve criar mecanismos de aferir um pouco melhor o prejuízo causado a sistema a questão da diligência dos agentes que atuam no sistema eu acho que isso tudo tem que ser pesado veja em tese eu entendo o seguinte a gente tem que avaliar aqui com profundidade o caso da Santa Helena e o caso da Canto do Buriti mas em tese foi feito um leilão houve uma necessidade de energia de reserva esse agente participou do leilão e ao participar do leilão se assumiu compromissos ganhou direitos e obrigações e assumiu compromissos com a entrega desse parque posteriormente o governo federal a política pública lançou um mecanismo de descontratação esse mecanismo de contratação pela própria elaboração do mecanismo ele não permitia a descontratação de todos os parques eólicos e foi o que aconteceu com o caso do complexo famosa o complexo famosa é composto por diversas usinas a empresa foi diligente é fato participou do mecanismo de contratação entretanto uma usina que é o que estamos tratando aqui não descontratou e diria o seguinte ao não descontratar ou seja ela inadimpliu a obrigação que assumiu no contrato de concessão doutor André é assim o fato a questão fática está bem colocada o agente assume no seu recurso assume no seu pedido que verdadeiramente contratou e entrou numa situação de inadimplência a discussão maior aqui está na dosimetria da pena a questão fática ela está 100% configurada tanto é que o agente reconhece no seu voto tanto na sua defesa quanto no seu pedido que é bem colocado pelo procurador foi feito o reconhecimento por parte do agente que ele inadimpliu agora a questão que se coloca aqui nesse momento é só a dosimetria é a subjetividade e a discricionariedade do colegiado na aplicação da dosimetria em agentes inadimplentes com relação a contratação no leilão de energia de reserva e aí que se equipara naturalmente não só para os leilões de energia de reserva mas também para os outros leilões e aí trazem casos em que guardam algum tipo de similitude e que cabe sim uma análise um pouco mais acurada principalmente pelo fato de que estamos sustentando a tese de que de 5 para 1 está relacionada a prejuízo nos outros julgamentos nós sustentamos que não houve prejuízo a gente fixou em 1% concordando aqui com o diretor Efraim acho que cabe uma reflexão para a agência para avaliar a norma ou eventualmente aprimorar para que a gente tenha decisões coerentes em relação a dosimetria então essa reflexão ela de fato é algo importante que a gente deve tentar seguir é perfeito bem colocado a gente tem que ter um padrão aqui de julgamento e aí o diretor relator doutor Rodrigo ele traz no seu voto o caso das usinas Catanduba 1 e 2 e é similar ao caso que está em abreço ou seja a usina participou não descontratou mas ela agora a questão se ela participou do mecanismo ou não Catanduba chegou a participar ou não eu acredito que sim agora não tem essa certeza participou também pela própria ordem do mecanismo conseguiu descontratar é o que vem sendo praticado é quem descontratou ou seja você tem uma uma postura de ficar com multa de 1% e 1 ano e quem não conseguiu descontratar no mecanismo é 5 anos 5% e 2 anos é isso que a gente está praticando para todos os casos desse mecanismo exatamente ok se algum mais esclarecimento estão em votação peço vistas do processo estão vista da diretora Elisa próximo item item 16 processo 48.500.00.36.19.2017 traço 18 e outros pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas geradoras eólicas em tela em faixa do despacho 1821 a 1830 todos de 2018 que suspenderam pelo período de um ano o direito das recorrentes de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedido sustentação oral na 29ª reunião pública realizada em 13 de agosto a diretoria colegiária da ANEL decidiu por unanimidade revogar as autorizações para implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Itaguaçu da Bahia Ventos de Santa Luzia Ventos de Santa Madalena Ventos de Santa Marcela Ventos de Santa Vera Ventos de Santo Antônio Ventos de São Bento Ventos de São João Ventos de São Rafael e Ventos de São Cirilo aplicar multa correspondente a 1% do investimento declarado para cada empreendimento e suspender por um ano o direito das recorrentes de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL as decisões foram consubstanciadas nas resoluções autorizativas 7.232 a 7.241 todas de 13 de agosto e nos despachos 1.821 a 1.830 todos também de 13 de agosto a geradora eólica Itaguaçu da Bahia eólica Ventos de Santa Luzia Ventos de Santa Madalena Ventos de Santa Marcela Ventos de Santa Vera Ventos de Santo Antônio Ventos de São Bento Ventos de São João de São Rafael Ventos de São Cirilo e Furnas protocolaram pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo contra os despachos 1.821 a 1.830 em 6 de setembro de 2018 o diretor-geral conheceu dos pedidos de efeito suspensivo mas negou os provimentos tendo em vista a ausência da aparência do bom direito nos termos dos despachos 2017 a 2029 todos de 6 de setembro de 2018 em 17 de setembro os pedidos de reconsideração foram distribuídos a esta relatoria é o relatório a ostentação oral será feita pela senhora Valéria de Souza Rosa representante da geradora eólica Itaguaçu da Bahia e os outros senhora dispõe de 10 minutos bom dia a todos bom dia ilustre diretor-geral André Pipitone os demais diretores presentes na mesa e a todos os presentes bem a gente está aqui para falar hoje dos pedidos de reconsideração interposto pelas SPs integrantes do complexo Itaguaçu da Bahia e por furnas centrais elétricas SA vamos lá a gente tem aqui nessas SPs uma participação acionária na seguinte proporção furnas tem 49% salos fundos de investimento em participações 49% e a casa dos ventos com 2% o contexto fático acerca desses empreendimentos já foi também bem debatido aqui na casa e até por isso eu não vou me ater aos detalhes deles eu só vou registrar que também nestes casos essas eólicas foram impactadas pelo problema sistêmico causado pela WPE logo depois dessa problemática enfrentada pelo setor de modo geral solicitou-se a participação no mecanismo de compensação de sobras e déficits e em seguida compondo regulatoriamente junto com o regulador a melhor solução a solução mais viável que causasse menos prejuízo ao sistema participou e logrou êxito no mecanismo de compensação e sobras e déficits e na sequência solicitou então a revogação amigável das outorgas contudo esta agência entendeu por aplicar as SPs 1% do valor de investimento declarado a título de multa pecuniária e mais a suspensão do direito de licitar essa extensível a fúrmula centrais elétricas bem se observarmos o teor das decisões recorridas a gente observa que os votos foram motivados por dois cernes questões centrais uma seria uma alegação de reserva de mercado e outra acho que é para estão me ouvindo no microfone perfeito desculpa teve uma alegação de reserva de mercado que foi categoricamente afastada nos pedidos de reconsideração inclusive com detalhes técnicos para tanto e principalmente considerando o histórico de Furnas nos últimos dez anos atribuindo-se diante dos dados considerados abarcando tendo em vista a quantidade de outorgas que eventualmente estariam em atraso ou em processo de revogação por isso ignorou-se à época o contexto regulatório vigente que quando do BID nesses leilões havia ali a previsão de descontos na TUSH pelo qual o complexo Itaguaçu da Bahia foi fragmentado em empreendimentos de até 30 megawatts o que aumenta a quantidade de outorgas e essa percepção por parte da agência de que haveria uma grande taxa de insucesso outro fato relevante aqui que é imperioso consignar é que Furnas não detinha não é controladora de fato dessas SPs Furnas não detém a maioria acionária e a gestão dos empreendimentos ela é feita em verdade em conjunto por parte dos acionistas então a gente afastaria a alegação de que para a suspensão do direito de licitar injustificativa ao controle detido por Furnas em oposição aos dados levantados para consubstanciar essa decisão temos aqui a comparação dos dados considerados pelo doutor relator que teria ali uma proporção de mais ou menos 67% de atraso ou outorgas revogadas enquanto se a gente observar considerando a proporção de potência instalada o que é usual na ANEL normalmente nesse tipo de caso inclusive a gente nunca tinha visto aqui nos últimos tempos uma apuração de eventual contexto e de inadimplência diante de número de outorga mas sim normalmente se atribui ali considera o montante realmente da energia da potência disponibilizada outro fato relevante é que todos os empreendimentos não performados por FURNAS nos últimos 10 anos são justamente eólicas impactadas pela abrupta falência da WPE com isso a gente aqui vai passar agora para o que realmente nos causou uma estranheza muito grande que foi essa suspensão do direito de licitar aplicada a FURNAS no parecer 00124 de 2017 da procuradoria da ANEL restou consignado que a imputação de penalidades às controladoras diretas tão somente aplicável quando constatado eventual abuso de direito em dois casos que consubstanciaram os despachos 846 ou 3892 de 2017 o doutor André Pepitoni relatou a época consignou que não houve abuso de direito por parte das controladoras não houve má fé ou comportamento oportunista por parte delas não houve descumprimento de forma deliberada desses compromissos e aqui no voto que ensejou a prolação do despacho 3892 foi considerado que a empresa justificou o pedido de desistência do compromisso firmado por ocasião do leilão apresentando argumentos que embora não sejam excludentes de responsabilidade demonstram que não houve má fé objetiva pela ótica da proporcionalidade não é razoável suspender o direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL tampouco declarar-lhe idônea assim entendeu não ser o caso de aplicar a penalidade de suspensão às controladoras e aí com isso para a promoção da segurança jurídico regulatória a gente entende que é imprescindível a prolação de decisões coerentes entre si hoje inclusive foi bem interessante o debate da deliberação anterior que reforça a necessidade da ANEL rever esses parâmetros de dosimetria considerando a isonomia e a necessidade de primar-se pela coerência de suas decisões agora a gente passa aqui para uma análise comparativa de precedentes enquanto as recorrentes foram impactadas pela DAPE tudo bem que isso não é entendido como excludente de responsabilidade mas já está registrado que se trata de um atenuante considerando o caso extraordinário ela não deu causa ao processo litigioso e participou com sucesso do MCSD e ali houve a suspensão extensível a Furnas neste caso aqui que nós estamos tratando na UTE Campo Grande que não foi impactada pela DAPE mas que descontratou via acordos bilaterais com o Fulcuro na resolução 711 de 2016 não houve a extensão da suspensão do direito de contratar para os controladores na UTE Santa Helena também não houve extensão aos controladores e houve a aplicação de multa de 1% tal qual que se propõe aqui para as recorrentes mas elas não descontrataram via MCSD e não demonstraram a mesma diligência isso é bem verificável tanto nos autos de agora quanto nos autos da própria UTE Santa Helena na UTE Canto do Buriti também não houve aplicação de penalidade de suspensão e na Eólica Catanduba 1 em 1 que também não descontratou também não foi extensível aos controladores então isso aqui serve para a gente denotar a verificação dessa incoerência de precedentes sendo que conforme registrado a gente não poderia aí afastar a comparação imediata diante da diferenciação de fontes ou eventualmente pela assinatura ou não dos contratos isso aqui a gente também entende que não seria razoável fazer esse afastamento desses precedentes para se justificar a suspensão do direito de licitar a Furnas com isso a gente roga que qualquer entendimento diverso do que se pretende pelas recorrentes seria um verdadeiro atentado a razoabilidade e proporcionalidade principalmente a isonomia na medida que elas não podem ser penalizadas por agentes que não demonstraram a mesma diligência o interesse público que uma vez que se afasta um relevante player do setor como Furnas e que denotou ao longo de todos os anos como contribuiu para o seu regimento do setor elétrico brasileiro em que pese a que a gente reconhecer que houve de fato um problema muito grande causado pela WPE e sim houve o descumprimento realmente do que tinha sido estabelecido não é o que nós pretendemos aqui que seja passado a mão na cabeça do agente ou amenizada a situação mas o que se pretende mesmo é primar pela segurança jurídico regulatória imprecedível então para a uniformização coerência e estabilidade da nossa jurisprudência então com isso a gente requer a reforma da decisão que ensejou a aprovação dos despachos recorridos principalmente para afastar completamente a penalidade de suspeição do direito de licitar de Furnas e a reforma da decisão com relação a multa que aí também entendemos considerando todo o contexto fático disproporcional muitíssimo obrigada pela atenção de todos procuradoria doutor André no presente caso a procuradoria também não foi consultada mas eu gostaria de tecer algumas considerações conceituais eu estou vendo aqui que os agentes estão bem atentos em relação à jurisprudência administrativa da casa o que realmente é bem importante assim como os meus filhos um usam a medida do castigo que eu utilizo para um para o outro e me confrontam isso é importante no entanto eu gostaria de registrar aqui para a diretoria eu imagino que isso já já esteja presente assim como para os advogados que a jurisprudência administrativa assim como a judicial apesar de condicionar as decisões futuras de alguma de alguma forma ela não manieta completamente para utilizar uma expressão doutor Efraim de Ronald Work a jurisprudência é um romance em cadeia nós vamos escrevendo isso vai havendo uma evolução ao longo do tempo então considero importantes os precedentes mas eles podem ser afastados um ponto que eu gostaria de repisar é essa questão do prejuízo é absolutamente irrelevante a existência de prejuízo para a aplicação de multa e para a execução da garantia eu acho interessante quando é trazido esse tema porque de um modo geral o prejuízo é de um impacto tremendo quando aparenta não haver prejuízo isso é trazido como um atenuante quando o prejuízo ele não é dimensionável isso sequer é alegado pelas partes e ficamos limitados aos 10% da execução de garantia então eu acho importante também que os advogados já mantenham a sua coerência assim como a própria ANEL da ANEL é exigido e que possamos ter um debate num plano de jogo nivelado então com essas considerações sem me ter aqui o caso concreto eu também a procuradoria está sendo cobrada que foi levantado um parecer de 2017 quando eu não estava aqui ainda ou já não estava mais aqui também e parece-me fazer todo o sentido mas eu não vou analisar aqui o caso concreto que eu não conheço os recursos preenchem os requisitos formais sendo próprios e tempestivos razão pela qual merecem conhecimento trata-se da análise de pedido de reconsideração interposto pelas SPS integrantes do complexo eólico Itaguaçu da Bahia e todas as demais geradoras que eu já citei no relatório em breve síntese os empreendimentos foram otorgados para serem explorados como produtor independente de energia a energia deles proveniente foi comercializada no leilão de energia nova com início de suprimento previsto para 1º de junho de 2018 conforme determina o despacho 1567 em decorrência de sucessivos atrasos na implantação dos empreendimentos as empresas solicitaram a revogação das outorgas após regular processo administrativo em que se foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório a diretoria colegiária decidiu por revogar as autorizações porém determinou a aplicação de multa correspondente a 1% do investimento declarado para cada empreendimento e suspender por um ano o direito das recorrentes de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL conforme despachos 1821 e 830 todos de 13 de agosto de 2018 quanto os referidos despachos as recorrentes manejaram os presentes pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo os pedidos foram improvidos pelo diretor geral ante a ausência da aparência do bom direito cabendo neste momento a análise do mérito recursal em suas razões recursais defendem as recorrentes que as decisões recorridas ao concluírem pela aplicação das penalidades não consideram o contexto fático em que os empreendimentos estão inseridos e a conduta diligente e de boa fé das recorrentes ignorando que o descumprimento das obrigações assumidas não decorreram de desídia mas sim de eventos extraordinários e imprevisíveis tais como o processo de recuperação judicial da WPE empresa contratada para fornecer os aerogeradores aduzem que em função do ocorrido participaram no mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova o MCSD cujo resultado foi divulgado em maio de 2017 e por meio do qual foi descontratada a totalidade da energia referente aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado até fazendo um paralelo com o processo anterior nesse caso houve a descontratação e a suspensão foi de um ano e a penalidade de 1% nesse sentido as recorrentes sustentam que as penalidades aplicadas teriam sido desproporcionais desarrazoadas não isonômicas e em desconformidade com o interesse público assim pleiteiam afastamento integral das penalidades previstas ou alternativamente a sua redução primeiramente observa-se que as recorrentes se utilizam em seus pedidos de reconsideração dos argumentos já apresentados analisados e decididos pela diretoria colegiada da ANEL ou manejam teses que desconsideram a discricionalidade conferida pela legislação à agência para eleger critérios isonômicos proporcionais e razoáveis na dosimetria das penalidades em suma nesta fase recursal não houve apresentação pelas recorrentes de elementos novos além daqueles já enfrentados pela diretoria não obstante em que pese a inexistência de novos argumentos apresentam-se as considerações pertinentes aos fundamentos arguídos pelas recorrentes as recorrentes salientaram que apesar de todos os esforços a recuperação judicial da WPE escapou as suas esferas de governança e tornou o projeto da central geradora eólica economicamente inviável assim as recorrentes entendem que não podem ser penalizadas da mesma forma que empreendedores decidiosos e desrespeitosos as suas obrigações com o poder público sobre tais argumentos é imperioso ponderar que a situação envolvendo a recuperação judicial da empresa já foi objeto de análise e decisão dessa diretoria colegiada inclusive em fase recursal que concluiu que embora lamentável não se tratou de hipótese de excludente responsabilidade das recorrentes assim neste momento não há que se falar em afastamento da responsabilidade em razão da recuperação judicial da empresa fato é que mesmo sem dar causa direta ao ocorrido houve a inobservância dos compromissos firmados não se pode ouvidar que a contratação da empresa para implementar o empreendimento encontra-se na área de responsabilidade da concessionária ademais inegável que outros agentes do setor conseguiram solucionar o problema ocasionado pela recuperação da empresa concluindo a construção dos parques eólicos por outro lado a possibilidade de solicitar a revogação das outorgas é uma prerrogativa que cabe ao interessado na implantação e exploração de um dado de empreendimento ocorre no entanto que a desistência da implantação está sujeita à aplicação das sanções previstas é o que expressamente dispõe o edital número 10 de 2013 quando trata-se da aplicação das penalidades que não vou fazer a leitura do dispositivo deste modo em observância ao previsto no parágrafo 10 do artigo quarto A da resolução 693 de 2015 que estabelece que os geradores que obtiveram sucesso por meio do MCSD na redução dos montantes de energia vendidos poderão ter eventuais penalidades administrativas e editalices atenuadas os votos condutores das decisões materializadas nos despachos recorridos concluíram pelos seguintes encaminhamentos revogação das outorgas de autorização para implantação e exploração das centrais geradoras aplicação da penalidade de multa correspondente a 1% do investimento declarado e suspensão pelo período de um ano do direito da sociedade de propósito específico titular das outorgas e de furnas centrais elétricas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL o que se constata é que ao contrário do aduzido pelas recorrentes a conduta das empresas bem como o contexto de externalidades envolvendo a recuperação judicial do WPE foram considerados e sopesados pela diretoria quando do estabelecimento das penalidades inclusive o fato da descontratação via MCSD 4 mais nos termos da resolução 693 que comanda que as penalidades sejam atenuadas e não canceladas ou eliminadas de modo a afastar qual dúvida ou que a dúvida mostra-se pertinente a transcrição de excerto dos votos condutores dos despachos que novamente vou pedir licença para não fazer a leitura do trecho do voto inclusive já foi disponibilizado previamente pela internet portanto a multa de 1% do investimento declarado da EPE foi aplicada já considerando um atenuante em decorrência da responsabilidade das recorrentes pela não implantação dos empreendimentos contratados no leilão com descumprimento das condições estabelecidas tanto no edital quanto nas respectivas autorizações das usinas de 10% ressaltamos que a máxima multa possível seria de 10% ademais ao contrário do aventado pelas recorrentes e conforme já apontado nos votos condutores dos despachos a penalidade de multa de 1% guardou coerência com as decisões da agência concedendo tratamento isonômico aos agentes ademais levou em consideração a não implantação dos empreendimentos face a recuperação judicial da fornecedora de aerogeradores a descontratação de energia referente ao CCAR na MCSD e as condutas das recorrentes inclusive se os agentes sofreram processo litigioso na agência no que tange a suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL que atingiu tanto as SPS quanto o controlador Furnas em detida análise aos autos vislumbro que a conduta das recorrentes foi igualmente considerada no voto condutor objeto dos despachos recorridos tendo ensejado na atenuação da penalidade para a suspensão temporária limitada a um ano quando o edital previa a possibilidade de fixação por até dois anos neste sentido o então diretor relator verificou que o histórico de Furnas Centrais Elétricas na implantação de empreendimentos nos últimos dez anos mostrava que apenas 23% dos empreendimentos entraram efetivamente em operação e que 67,9% foram revogadas ou estão em processo de revogação e 8,9% com cronogramas de obras atrasado especificamente quanto a este ponto Furnas aponta em suas razões recursosais que não houve intenção deliberada de reservar o mercado e que o cenário de sobrecontratação denota que a não implantação de empreendimento não representou prejuízos ao setor razão pela qual entende desproporcional as penalidades aplicadas ademais sustenta que são equivocadas as premissas que embasaram o voto condutor dos despachos recorridos que apontaram o histórico ruim de Furnas nos últimos dez anos neste sentido alega que em oposição aos dados apresentados nos aludidos votos devem ser levadas em consideração não apenas o número absoluto de usinas implantadas mas também a potência instalada e a garantia física o que sob estes parâmetros denotaria que a taxa de insucesso de Furnas na última década 9,77% estaria muito abaixo da taxa setorial para o segmento de geração de 22,16% aduziu ainda que caso mantida a penalidade de suspensão Furnas poderá deixar de reinvestir em leilões no próximo ano o valor estimado de 3,7 bilhões tais argumentos já foram devidamente apreciados pela diretoria e adequadamente considerados acrescentes por oportuno que a métrica indicada por Furnas ao contrário do arguído pode conduzir a distorções na análise isto porque conforme já destacado pelos votos a penalidade de suspensão do direito de contratar tem como objetivo afastar temporariamente aquelas empresas e seus controladores que não estão cumprindo com suas obrigações sistematicamente o que se avalia portanto é o comportamento do agente no cumprimento dos compromissos assumidos e não apenas em relação a potência instalada ou a garantia física envolvida dado que estes embora importantes não representam o percentual de compromissos com o poder público tempestivamente atendidos sob este viés esclarece que o potencial de potência instalada nas usinas de Furnas nos últimos 10 anos que efetivamente entraram em operação comercial é alto principalmente por se tratar de grandes hidrelétricas como o H.E. Santo Antônio assim apenas o H.E. Santo Antônio e Telespires representam mais de 2 terços de toda a potência instalada otorgada em operação comercial conforme demonstram os quadros abaixo entendo portanto que a penalidade de suspensão no direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL deva atingir tanto as SPS quanto o controlador neste caso Furnas Centrais Edrelétricas considerando aquela atenuação de suspensão por um ano em faixa de tais considerações constata-se que os despachos hora recorridos guardam coerência com as decisões da agência e respeitaram o princípio da isonomia e da razoabilidade deste modo não vislumbrando a presença de argumentos aptos a conduzirem a plausibilidade do pedido de afastamento seja da penalidade de multa seja da penalidade de suspensão concluo que os pedidos formulados em seus pedidos de reconsideração não merecem ser providos passando ao dispositivo diante do exposto considerando que consta dos processos decido por conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos em face dos despachos 1821 a 1830 pelas centrais geradoras para no mérito negar-lhes provimento é o voto em discussão nesse caso a discussão ela vai se estender a questão da vedação de contratação por um ano se fica restrito a SPE ou se se estende ao controlador pelo fato de ter logrado o êxito no processo de descontratação aqui não era uma contratação de energia de reserva mas de atender o mercado distribuidor entretanto o empreendedor usou os instrumentos que estão oferecidos pelo regulador conseguiu descontratar 100% do parque em função disso ficou a penalidade em 1% e aqui a vedação em casos como já foi apontado na sustentação oral ela ficou reclusa na SPE e a proposta aqui é que se avance para o controlador também é o recurso da decisão que o diretor tomou perfeito algum ponto dos senhores zero ponto então em votação assim como no item anterior eu vou pedir vistas desse processo para tentar mitigar algumas dúvidas que eu tenho ok então em vista da doutora Elisa próximo item item 2 processo 48500 004036 200347 requerimento administrativo interposto pela companhia de eletricidade do estado da Bahia COELBA com vista alteração do limite de universalização rural de 89 municípios diretora relatora Elisa Bastos Silva em 8 de agosto de 2017 por meio da resolução homologatória 2285 foi validado o resultado da última revisão do plano de universalização rural da companhia de eletricidade do estado da Bahia COELBA em 28 de novembro de 2018 a concessionária apresentou proposta de nova revisão para tal plano em 6 de fevereiro de 2019 nos termos da nota técnica número 007 de 2019 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição analisou o pleito e considerando o admissível recomendou que seja instaurada audiência pública para coleta de contribuições da sociedade em 11 de fevereiro de 2019 o processo foi distribuído por sorteio para minha relatoria é o relatório procuradoria sem impedir de parecer de acordo com o estabelecido na resolução homologatória 2285 de 2017 o prazo máximo para que a COELBA alcance a universalização da área rural no estado da Bahia é o ano de 2021 tal plano previu a execução de 127.413 ligações para novos consumidores rurais em 415 municípios no período compreendido entre 2017 e 2021 na nova proposta a COELBA pretende manter a finalização dos trabalhos em 2021 rearranjando contudo o ano de alcance para 89 municípios dentre os 415 do universo de seu plano vigente desse modo conforme resume a tabela 1 a COELBA pretende que seja homologada a redução de 6 municípios já não atendidos na meta de 2018 a majoração do atendimento de 9 municípios em 2019 e 3 municípios em 2020 e a redução de 6 municípios no ano de 2021 ano final dos trabalhos nesses termos a COELBA propõe alterar o cronograma de atendimento para 89 municípios postergando o ano de alcance para 43 e antecipando para outros 46 municípios a proposta significa então a não alteração do plano vigente para 78,6% dos municípios postergação para 10,4% e antecipação para 11,1% dos municípios conforme mostra a tabela 2 a tabela 3 lista o nome dos municípios afetados com a informação sobre antecipação ou postergação para cada um especificamente como justificativa das alterações propostas a COELBA alega em resumo atrasos no repasse de recursos financeiros do programa Luz para Todos e por consequência atraso na execução das obras previstas em 2017 e 2018 com reflexos nos anos seguintes 2019 e 2020 e dificuldade de contratação local de empresas e prestadores de serviço pelo aumento da percepção de risco decorrente da desmobilizações e seus custos enfrentados nos anos anteriores oportunidade de ajustes da logística das obras objetivando maior eficiência no atendimento aos pedidos de ligações antecipação dos municípios que apresentam percentuais de atendimento próximos de serem declarados como universalizados necessidade de tratamento diferenciado para seis municípios da região sul do estado Camamu Ibirapitanga Ilhéus Itacaré Maraú e Una em que se prevê atendimento de 6.481 clientes com investimentos da ordem de 112 milhões de reais a empresa alega que a região tem características específicas como altos índices pluviométricos condições precárias de acesso restrições ambientais pela significativa presença de áreas de conservação e terra indígenas tais condições implicam conforme informado em baixa produtividade maior lentidão e necessidade de adoção de alternativas não convencionais para execução dos trabalhos como por exemplo a raça de materiais de forma manual e ou com auxílio de animais de carga em terrenos muito acidentados com predominância de florestas densas de mata atlântica em avaliação inicial da proposta a SRD destacou que o pedido de alteração das metas poderia indicar por parte da distribuidora o objetivo de repactuar o quantitativo anual de ligações a ser executado em função do atraso informado na execução das obras até 2018 eximindo-a da apuração de responsabilidades e das penalidades inerentes a esse descumprimento em destaque aos seis municípios para os quais a Coelba solicita a prorrogação do ano limite de 2018 para 2021 ponderou a SRD que a meta atualmente estabelecida para o ano de 2018 é decorrente de solicitação feita pela própria distribuidora por meio da correspondência RTC 0353 de 22 de maio de 2017 no âmbito de um recurso movido contra a resolução homologatória 2.175 de 2016 na época o recurso manejado pela distribuidora teve como resultado a publicação da resolução homologatória 2.285 de 2017 que revogou a resolução homologatória 2.175 de 2016 e prorrogou o ano limite de universalização de 50,1% dos municípios da Coelba assim a execução a exceção do município de Ilhéus os demais cinco municípios em questão tiveram o ano limite de universalização antecipado pela resolução homologatória 2.285 por solicitação da própria distribuidora também numa espécie de contrapartida a prorrogação realizada nos demais municípios além da antecipação e da prorrogação do ano limite de universalização dos municípios o que impacta diretamente o prazo para que determinado pedido de ligação seja atendido observa-se que tal alteração também impacta o prazo de restituição das antecipações realizadas pelos consumidores bem como pode afetar o direito à compensação pelo atraso na execução das obras de responsabilidade da concessionária isso porque após determinado município ser dado como universalizado o regime de atendimento a novos pedidos de ligação passa a ser o disposto nas condições gerais de fornecimento conforme resolução normativa 414 de 2010 diante de tais ponderações e considerando que o pleito afeta um grupo de consumidores acompanham a recomendação da SRD pois entenda essencial que a proposta da COELBA seja submetida ao processo de audiência pública de modo que as partes interessadas inclusive o conselho de consumidores possam se manifestar previamente a deliberação conclusiva da ANEL passo ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 004036 de 2003 voto instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 21 de fevereiro e 8 de abril de 2019 a fim de colher contribuições da sociedade quanto a proposta de revisão do plano de universalização rural da companhia de eletricidade do estado da Bahia COELBA conforme minuto anexa em discussão em discussão em votação acompanha relatora também acompanha relatora e declaro que foi decidido por instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre 21 de fevereiro e 8 de abril de 2019 a fim de colher contribuições da sociedade quanto a proposta de revisão do plano de universalização rural da companhia de eletricidade do estado da Bahia COELBA conforme minuto anexa próximo item item 1 processo 48500 2605 2018-68 homologação do resultado de adjudicação do objeto do elenor número 4 2018 anel destinado a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente a construção operação e manutenção de linhas de transmissão subestações e demais instalações integrantes de rede básica do sistema interligado nacional sim diretor relator sandoval de araújo feitosa neto informe que o voto será lido pelo diretor rodrigo limpe nascimento em 14 de novembro de 2018 anel tornou pública a realização do leilão de transmissão 4 2018 composto por 16 lotes ao divulgar na internet o edital e no diário oficial o aviso de convocação a sessão pública do leilão 4 2018 ocorreu em 20 de dezembro em São Paulo conduzida pela bolsa Brasil balcão B3 com a supervisão da comissão especial de licitação da ANEL foram licitados e arrematados todos os 16 lotes de linha de transmissão totalizando 7.152 km 14.819 MVA em capacidade de transformação investimentos estimados em 13,2 bilhões de reais para reforçar a rede básica do SIM gerando aproximadamente 28.679 empregos diretos até 7 de janeiro de 2019 todas as proponentes vencedoras dos lotes de empreendimentos do leilão entregaram na B3 em duas vias os documentos de habilitação a CEL analisou com o auxílio da B3 os documentos de habilitação jurídica econômico financeira e de regularidade fiscal trabalhista apresentados pelas proponentes vencedoras em cumprimento ao disposto na sessão 10 digital os documentos de qualificação técnica foram analisados exclusivamente pela CEL a CEL por meio do despacho número 277 decidiu habilitar as proponentes vencedoras dos 16 lotes do certame com base no relatório de análise da documentação de habilitação de 31 de janeiro de 2019 divulgado no site da ANEL neste relatório a CEL recomendou homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 4 de 2018 a todas as proponentes vencedoras uma vez que essas atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital transcorrido o prazo recursal de 5 dias úteis após a publicação no despacho nenhum recurso foi interposto contra este com que a CEL no cumprimento do disposto no item 12.1 do edital encaminhou o processo para a deliberação da diretoria é o relatório procuradoria sem necessidade de manifestação jurídica temos uma apresentação técnica da área eu vou convidar o doutor André Tiburtino bom dia a todos vou fazer uma apresentação sobre os resultados do leilão de transmissão número 4 de 2018 cuja homologação do resultado e adjudicação aos vencedores está sendo deliberada pela diretoria nesse momento então vamos falar de uma perspectiva histórica primeiramente de 2013 para 2015 nós tivemos uma evolução da taxa de retorno o OC estimado de 4,6 para 7,62 e uma relação RAP por investimento receita por investimento de 10,8 lá em 2013 2015 para um valor de 16,4 agora em 2018 os prazos de construção também evoluíram de 18 a 36 meses naquele tempo até 2015 para agora entre 36 e 60 meses isso buscando atrair mais investidores visto que naquele tempo 2013 2015 nós passávamos por uma época de muitos lotes vazios demonstrando baixo interesse dos investidores e fomos atrás de descobrir quais eram as causas buscamos então incentivar a antecipação dos contratos na medida em que aumentamos os prazos bem como colocar nos lotes instalações independentes que pudessem entrar em prazos separados a introdução de cláusulas contratuais na matriz de riscos que permitiam então a isenção de excludentes e responsabilidades na verdade por parte dos geradores quando não fossem de sua participação nesse risco o incentivo à antecipação já falamos aqui então vamos lá nesse leilão para ter uma visão geral foram 16 lotes distribuídos em 13 estados da federação foi o maior leilão individual de transmissão de todos os tempos desde 1999 com valor de investimento previsto de 13,2 bilhões de reais 7.152 quilômetros de linha e 14.819 MVA em transformação esse leilão previa no edital 2,14 bilhões no total de RAP receita anual a ser contratada receita máxima o contratado foi de 1,15 bilhão de reais com o deságio então de 986 milhões a economia prevista para o consumidor de quase 25 bilhões de reais ao longo dos 30 anos da concessão e uma previsão de geração de empregos de 28.679 aqui nós temos algumas fotos e números do evento nós tivemos como resultado de todo esse processo já histórico que vem sendo desenvolvido há cerca de 3 anos nesse leilão 11 novos entrantes empresas que nunca haviam participado do leilão de transmissão o acompanhamento de 1.695 acessos na transmissão ao vivo pelo site da B3 tínhamos lá no evento 840 pessoas presentes e o evento durou 7 horas tivemos a presença de 12 grupos ou empresas estrangeiros de outro país portanto e 13 lotes tiveram 7 ou mais proponentes observa-se que tivemos 8,4 proponentes por lote de média sendo que 38 empresas ou consórcios diferentes compareceram fazendo 135 inscrições aqui nós temos uma visão da localização dos países no globo vemos que são dos mais diferentes pontos a origem do capital e dos controladores das empresas aqui nós observamos o resultado de forma sintética dos vencedores do leilão onde nós podemos ver que a empresa que mais venceu foi a Neo Energia depois o consórcio MTEP com 3 lotes o primeiro com 4 e assim nós tivemos todos os 16 lotes arrematados totalizando ali o total de 13,17 bilhões de investimentos previstos a competitividade ela foi incentivada nesse leilão em partes tivemos alguns motivos mas um deles foi um lote da EletroSul que foi decretado a caducidade pela diretoria e depois pelo Ministério de Minas e Energia ele foi dividido em 4 lotes menores era um lote cujo investimento inicial era da ordem de 4 bilhões de reais e foi dividido em outros 4 cada um deles tendo sido arrematado por um vencedor diferente os lotes 10 a 13 desse leilão isso de uma forma geral melhorou a atratividade aumentou a competição e nós observamos que o risco foi diminuído já que antes nós contrataríamos uma única empresa responsável pela implantação de todos os empreendimentos e agora nós podemos ver lá que foram 4 empresas o consórcio o chimarrão constituído pela CIMI e pela Brookfield a CPFL e Taesa e Sterlite vão construir aqueles lotes no Rio Grande do Sul observamos que na mídia de uma forma em geral foi bem destacado o sucesso dos leilões como já vem sendo feito nos últimos 3 anos 2017 18 e agora 19 também nós reputamos o sucesso dos leilões a vários pontos não tem um único ponto que seja responsável por isso mas dentre eles a estruturação em lotes menores como foi bem ilustrado com os lotes que eram um lote só otorgado para o Eletro Sul viraram 4 mas de uma forma geral nós temos que nesse último leilão os lotes tiveram um tamanho médio de 823 milhões sendo que tivemos tamanho tão grande quanto 2 bilhões e 700 milhões e outro tão pequeno quanto 60 milhões de investimento isso quer dizer que nós estamos abrindo o leque tanto para grandes empresas e fundos de investimento nacionais e estrangeiros quanto também abrindo oportunidades para as empresas pequenas e médias construtoras do setor eletro que hoje fazem o trabalho para as concessionárias e estão tendo a oportunidade de assumir as concessões de uma forma direta também nós tivemos nesse leilão a retomada do workshop de esclarecimentos técnicos que vinha sendo feito cerca de 10 ou 8 anos atrás nós vamos fazer agora a partir desse leilão que é após a publicação do edital fazer uma sessão de esclarecimentos tanto para colher dúvidas dos agentes dos interessados quanto para eventualmente colocar lá as novidades que possam surgir a cada leilão nós tivemos os presentes que estavam lá no leilão poderão ver uma reorganização do espaço físico com a melhoria da identidade visual da ANEL e buscando dar um maior conforto também para os presentes até porque as sessões dos leilões têm sido cada vez mais longas tendo sido essa última de 7 horas buscamos também um trabalho com a procuradoria no sentido de antever possíveis obstáculos à realização do leilão até para minimizar a duração do evento e conseguimos dessa vez nós tivemos ações contrárias à realização do leilão que foram debeladas a tempo de não causar nenhum atraso aqui para ilustrar na sala de cima nós tivemos um acompanhamento remoto ali mas no próprio local do evento no leilão e embaixo aqui nós vemos algumas fotos do salão do leilão algumas batidas de martelo presença de autoridades e toda a diretoria da ANEL estava lá aqui nós vamos passar brevemente são bastante números com o resultado dos leilões desde lá de 1999 até 2018 nós observamos ali claramente um período de 2012 a 2015 e 2016 com um grande número de lotes vazios é o que eu tinha falado previamente nós trabalhamos no sentido de atrair mais proponentes melhorar as condições de contratação contratar com mais segurança e tivemos então nos últimos três anos um índice de sucesso cada vez maior sendo que em 2018 foi de 100% totalidade dos lotes colocados em licitação foi contratado aqui uma evolução da competitividade nós observamos então que nos últimos três a quatro anos nós temos sempre mais que cinco proponentes ofertando oferecendo propostas válidas para cada lote isso é um nível extraordinário de competição que garante sempre que os lotes vão ser contratados ao final aqui eu gostaria de ressaltar o cronograma de eventos que vem sendo rigorosamente cumprido a risca nós buscamos temos como meta cumprir esse cronograma desde a publicação do edital todos os eventos subsequentes foram realizados nas datas previstas o evento de hoje é homologação ele estava lá previsto 19 de fevereiro lá quando publicamos o edital em 14 de novembro do ano passado o próximo evento aí é entrega lá na B3 da garantia de fiel cumprimento né e aqui para anel os documentos da SPE para que nós possamos então dar andamento para assinatura do contrato já prevista aí para o dia 22 de março mês que vem só ressaltando considerando que as empresas vencedoras também podem estar nos assistindo a entrega de garantias de fiel cumprimento ela é realizada esse ano pela primeira vez na B3 que é quem fará o acompanhamento a gestão dessas garantias de fiel cumprimento a previsão para o próximo leilão só para diminuir algumas expectativas nós temos segundo semestre 2019 são valores bastante preliminares até o momento aí um leilão pequeno para os nossos padrões recentes de 4,1 bilhões de reais mas esse número pode mudar porque não está fechado ainda estamos recebendo documentação do Ministério de Minas e Energia e atendendo a nova regulação do TCU a IN81 tem essa apresentação muito obrigado Tiburtino queria aproveitar e parabenizar tanto a comissão especial de licitação a secretaria de licitação e a SCT também o diretor Sandoval pela excelente condução do processo os números que o Tiburtino mostrou mostram o sucesso que foi o leilão com uma alta competitividade mais de 8 proponentes por lote participantes de diversos países isso é reflexo da confiança que o setor de transmissão tem no marco regulatório do setor elétrico brasileiro especialmente no setor de transmissão que é o tema da discussão como o André fez uma apresentação bem didática vou permitir passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500 002605 voto por homologar o resultado do leilão 4 de 2018 e adjudicar o seu objeto às vencedoras dos lotes indicados na tabela 2 a seguir em que a tabela apresenta todos os vencedores é o voto em discussão só me juntando as palavras do doutor Rodrigo Lim para benizar o diretor relator doutor Sandoval tive a oportunidade pela primeira vez de participar de um leilão de tamanho envergadura em que tem cada vez mais se mostrado um setor extremamente consolidado no país aqui a gente está com a presença da Abrat aqui no nosso auditório hoje mas a gente observa que esse leilão foi um divisor de águas para a agência principalmente não só pelo volume mas pela formatação que a gente vem tendo nos últimos leilões para benizar toda a área tanto de projeção quanto também a área de leilões aqui da agência na pessoa do doutor Romário do doutor André para benizar todos pelo envolvimento e pelo sucesso que foi o leilão e para benizar todo o setor elétrico no segmento de transmissão em votação acompanhe o relator acompanhe o relator também acompanhe o relator e a Anel decidiu por homologar o resultado do leilão número 4 de 2018 e adjudicar o seu objeto as vencedoras dos lotes indicados na tabela 2 próximo item item 3 processo 48 500 00 1900 2017 traço 16 resultado da audiência pública número 31 de 2018 instituída com vista de acolher subsídios e informações adicionais para definir a metodologia para atualização do banco de preços de referência Anel a ser utilizado nos processos de autorização licitação e revisão das receitas anuais permitidas rápidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedidos de sustentação oral processo 48 500 1900 traço 2017 traço 16 interessados todas as concessionárias de transmissão de energia elétrica resultado da audiência pública 31 de 2018 instituída com vistas a revisão do banco de preços de referência da Anel a ser utilizado nos processos de autorização licitação e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica relatório a resolução homologatória 758 2009 de 6 de janeiro de 2009 estabeleceu as metodologias para definição e atualização do banco de preços de referência Anel utilizando nos processos de autorização licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica na composição de suas unidades modulares de subestações e linhas de transmissão a atualização do banco do banco ocorreu pontualmente em 10 ocasiões a última ocorrida em 2016 sempre por meio de despachos conjuntos da superintendência de concessão permissão e autorizações de transmissão e distribuição SCT da fiscalização econômica financeira SFF da regulação do serviço de transmissão SRT e de regulação econômica e estudo de mercado SRM e da digestão tarifária SGT em 7 de maio de 2014 o Tribunal de Contas da União através do acórdão 1163 de 2014 de seu plenário apresentou algumas recomendações a Anel em referência ao banco de preço de referência do setor de transmissão através dos ofícios circulares 2 de 2016 e 3 de 2016 as superintendências foram solicitadas informações aos agentes de transmissão após reunião presencial com a Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat avaliadoras e concessionárias conduzidas pela SRM com o propósito de discutir e ajustar quais informações os agentes teriam à disposição foi emitido o ofício 6 de 2016 da SRM SCTSFF Anel de 2 de dezembro de 2016 onde foram solicitados os dados às concessionárias em 11 de abril de 2017 após a realização de outra leva de reuniões foi aberta a consulta pública 3 de 2017 com o período para envio de contribuições de 11 de 4 de 2017 a 25 de 4 de 2017 por intercâmbio documental com o objetivo de obter subsídios acerca de modelos para solicitação de informações para o banco de preço de referência Anel consoante nota técnica 62 de 2017 da SRM de 10 de abril de 2017 conforme consta na nota técnica 79 de 2017 SRM Anel de 10 de maio de 2017 o processo de coleta das informações enfrentou algumas dificuldades vejamos um ano após o envio do ofício circular número 2 de 2016 para 178 empresas ainda não haviam sido enviadas informações em relação ao circular 3 de 2016 da SRM somente 56% das concessionárias responderam sendo que 4% com atraso e 61% com erros dessa forma a SRM recomendou que a diretoria da Anel estabelecesse o prazo de 120 dias para o envio de informações dos projetos autorizados solicitados nos anos de 2010 a 2016 com obras concluídas para atualização do banco de preço de referência conforme padrão estabelecido diante da situação narrada em 23 de maio de 2017 a diretoria da Anel emitiu o despacho número 1411 de 2017 estabelecendo os modelos de encaminhamento de informações para atualização do banco de preços e o prazo até o dia 22 de setembro de 2017 para o envio de informações com as informações obtidas a SRM a SCT e SFF emitiram a nota técnica 94 de 2018 recomendando a abertura de audiência pública em seguida a AP número 31 de 2018 foi aberta com o objetivo de obter subsídios para definição de metodologia para atualizar o banco de preço de referência Anel a ser utilizado dos processos de autorização licitação revisão das receitas anuais permitida das concessionárias de transmissão de energia elétrica na modalidade intercâmbio documental com período para envio de contribuições entre 28 de 6 de 2018 a 28 de 8 de 2018 em anexo aludida nota técnica consta análise de impacto regulatório na qual a SRM afirma que a intervenção é necessária na medida em que os agentes precisam ter o incentivo adequado em relação às obras de transmissão de energia elétrica caso os preços não sejam atualizados a referência pode ficar defasada e não refletir adequadamente a realidade vigente na aquisição de bens e serviços para projetos de transmissão de energia elétrica destacam do outro lado com a sua atualização se induz a necessária competição nos processos licitatórios promovendo informações mais atualizadas quanto a composição dos investimentos e garantindo o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica em 3 de setembro de 2018 fui sorteado diretor relator para análise do processo em 7 de dezembro de 2018 por meio da nota técnica 203 a SRM SCT SFF SGT anel foram consolidadas e analisadas pormenorizadamente as contribuições referentes a P31 na oportunidade recomendando pelo seu encerramento com a aprovação da resolução homologatória minutada pela SRM o processo foi escrito para deliberação na 47ª reunião público ordinária da diretoria de 18 de dezembro de 2018 entretanto após as sustentações orais decidi retirar o processo de pauta para analisar questões relativas a regularidade jurídico-regulatória de revisão retroativa das receitas especificadamente para autorizações de melhoria consoante disposições afeitas ao submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE 2 a possibilidade de não homologar valores de itens com pouca amostragem notadamente os bancos capacitores série BCS e compensador SICRON e 3 a imperiosidade ou não de ajuste de correção nos preços previstos por meio de regressão do tipo COBE-Douglas em seguida para compreender de modo mais aprofundado as explanações feitas em sustentação na reunião pública bem como em razão da complexidade dos argumentos trazidos foram recebidos a ABRAT e alguns agentes em reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2019 bem como suas associadas oportunidade na qual indicaram potenciais aperfeiçoamentos procedimentais nos cálculos afeitos ao banco de preço referência igualmente a Eletro-Sul foi recebida em reunião no dia 11 de janeiro de 2019 a ISA-CETEP em 18 de janeiro de 2019 a Equatorial Energia em 23 de janeiro de 2019 Eletrobras Furna Chesf Eletro-Sul em 24 de janeiro de 2019 em 11 de janeiro de 2019 a ABRAT encaminhou dois relatórios complementares produtos 5 e 6 de análise do banco de preço desenvolvidos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP no dia 31 de janeiro de 2019 foi emitida a nota técnica 9 de 2019 da SRM complementando as informações relativas ao banco de preço especialmente quanto aos argumentos e informações apresentadas em reuniões ocorridas com agentes e com a ABRAT na oportunidade a SRM analisou as alegações retificou alguns pontos bem como defendeu a não retroatividade do banco de preço para as autorizações de reforço além de não ter sido questão discutida na AP 31 revela-se medida não compatível com os procedimentos de regulação tarifária PRORET no submódulo 9.7 autorizações de reforço em instalações sob responsabilidade das concessionárias de transmissão que o método de ajuste logaritmo adotado guarda coerência com o processo da revisão da RAG AP 16 de 2017 em relação ao banco de preço dos compensadores ciclos reconheceu a necessidade de maior aprofundamento e quanto ao banco de capacidores série recomendou por sua retirada é o que basta relatar primeira ostentação oral será feita pela senhora Isabela Barbieri Brasil representante da ABRAT senhora de 10 minutos não bom eu passo então a ah ok desculpa então a sustentação oral será feita pelo senhor Felipe Soares representante da ABRACE obrigado bom dia senhores diretores secretário procurador e todos que nos acompanham agradeço a oportunidade de manifestar a posição da ABRACE com relação a revisão do banco de preços do segmento da transmissão aqui tem uma breve apresentação trago nesse primeiro slide um resumo do impacto dessa revisão do banco de preços de acordo com a nota técnica que subsidiou a abertura do processo de audiência pública temos aí um impacto de revisão do preço de um aumento de 90% na parcela do custo de serviço esse aumento de 90% ele reflete muito a realidade do mercado aplicada a essa parcela de custos seja por uma variação na competição dos fornecedores na inflação enfim motivos são vários do outro lado temos aí uma redução nos equipamentos desses investimentos de reforços e melhorias o ponto que a gente gostaria de destacar é revisão de preço isso não é redução de preço é uma adequação à realidade de mercado ao longo do período de concessão das transmissoras nesse segundo slide a gente traz um pouco daquilo que já estava no próprio relatório do diretor Efraim e destacando que foi um processo muito longo durando quase cinco anos desde a recomendação do TCU em 2014 para atualização desse banco de preço pedido da agência em 2016 quase dois anos depois dois anos para você encerrar esse período de coleta e abertura da audiência pública então esse processo foi bastante extenso e é o último slide que a gente tem para apresentar mas a gente gostaria de destacar que reforços e melhorias não são precedidos em nenhum processo licitatório eles estão lá subsidiados suportados por avaliações técnicas e que esses indicadores técnicos eles não são objeto de ampla divulgação com os diversos agentes setoriais e com a sociedade de modo que espera-se que o atual detentor da concessão detentor do monopólio natural seja o promotor mais eficiente para a realização desses investimentos e a revisão desse banco de preços traz os elementos para que esse para que os concessionários façam as melhores escolhas do ponto de vista econômico então a manifestação da BRASI ela vai no sentido ela vai ao encontro da recomendação da área técnica de aplicação imediata desse novo banco de preços para as próximas revisões tarifárias inclusive para investimentos já realizados e que a aplicação dessa regra é mera execução de uma regra já conhecida não traz nenhuma inovação com isso concluo minha apresentação obrigado procuradoria bom dia doutor Rodrigo a procuradoria não se manifestou formalmente nesse processo mas o relator ele interagiu intensamente com a procuradoria nós tivemos a oportunidade de participar especificamente sobre esse ponto da aplicação imediata do banco de preços inclusive os investimentos já feitos esse é um ponto importante já esteve a norma como diria Arnaldo César Coelho ela sempre foi clara desde o início e não vejo nenhuma razão para que seja afastada a aplicação imediata inclusive os investimentos já realizados como esclareceu o SRM ontem essa previsão de aplicação do banco de preços ao investimento já realizado se destina a eliminar o risco o risco para o investidor e isso foi um pleito inclusive dos próprios transmissores então não há qualquer diante desse cenário não há qualquer violação a ato jurídico perfeito a proteção da confiança nada disso nós fizemos essa interação com o relator e essa contribuição que a procuradoria pode fazer apresentação técnica que vai ser feita pelo doutor Felipe técnico que foi ao estresse máximo desse assunto bom 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 dia a todos tratar aqui do processo do banco de preços de referência passar por alguns pontos mais mais básicos mas somente mas de forma bastante salary bom o banco de preços ele tem tem utilização em três processos específicos para as leilões autorizações e revisões com impacto nas tarifas o histórico já foi bem delineado pelo doutor Efraim então não não cabe também passar detidamente bom quanto às contribuições da audiência pública percebe-se que houve uma grande contribuição por parte dos agentes de transmissão mas a exceção a exceção da Abrace e da EPE a exceção da Abrace não houve manifestações específicas de conselhos de consumidores isso é bastante relevante de se frisar que é importante que os conselhos de consumidores se apresentem nessas audiências públicas que tem impacto nas tarifas dos consumidores cativos em especial bom quanto às contribuições houve acatamento por parte de 55% das contribuições e as contribuições foram baseadas mais detidamente em termos de base de dados variáveis analisadas regressões e da possibilidade de construção de um banco de preços no futuro com atualizações mais céleres para as bases de dados houve basicamente acatamento total ou parcial de todas as contribuições colocadas na audiência pública as bases de dados passaram por um processo de fiscalização e validação com correções quando se fez necessário em janeiro a FIP prestou alguns esclarecimentos quanto a alguns pontos que teriam sido de certa forma alegadamente mal endereçados pelas áreas técnicas em que foi feita toda uma avaliação dessas informações em que boa parte dessas contribuições da FIP não foi acatada porque os cálculos já estavam escorreitos e o que foi acatado por erros materiais em si foi considerado na nota técnica complementar 9 então houve alguns ajustes para esses erros materiais nessa última sexta-feira a FIP também reencaminhou um outro relatório reavaliando a nota técnica complementar alegando novas inconsistências por reavaliação não foram verificadas tais inconsistências para as variáveis analisadas foram citadas diversas contribuições em equipamentos e serviços específicos não vou me ater muito a cada um deles porque já até coloquei-os na apresentação feita em dezembro mas em si houve um acatamento razoável das contribuições apresentadas e não foram acatadas contribuições muito abstratas e em específico quanto a uma contribuição de não se utilizar uma métrica estatística da mediana que inclusive é defendida pelo TCU quanto as regressões foram solicitadas a eliminação de valores contraintuitivos regressões que não fariam muito sentido físico essas contribuições foram acatadas na medida do possível houve algumas considerações econométricas da aplicação de fórmulas robustas que se chamam quantílicas algo bastante específico da estatística que foram acatadas houve também um acatamento por parte da padronização das tensões e o acatamento dessas contribuições de padronização de tensão eles tiveram reflexo de não se acatar as últimas duas de não haver referência de preço para tensões pouco usuais ou fórmulas específicas para cada nível de tensão conforme foi explicitado na nota técnica bom vou adensar aqui em alguns pontos que houve ainda por alguns questionamentos mais específicos o primeiro quanto ao ajuste logaritmo na abertura da audiência pública ao longo da audiência pública a FIP se manifestou pela colocação de um ajuste em termos logaritmos nas regressões utilizadas é um assunto bastante técnico em que avaliamos na nota técnica de dezembro apresentando diversos argumentos para refutá-la bom em janeiro a FIP rebateu tais argumentações ou melhor ela esclareceu diversos pontos da argumentação que ela havia feito inicialmente em que tais argumentações colocadas na nota de dezembro ela de certa forma ficaria repassada então em si o que se coloca que utilizar ou não o ajuste logaritmo não é um erro em si mas são premissas distintas utilizadas pela econometria fazendo consultas especialistas estatísticos verificou-se que é um procedimento considerado adequado e a teorização matemática embora ela não seja amplamente utilizada ela é robusta e a nota técnica complementar fez as avaliações quanto aos fatores multiplicativos a serem utilizados isso pode ter algum reflexo em alguns outros processos caso se utilize essas regressões Cobb-Douglas na ANEL para os itens específicos do banco de capacitor série compensadores estáticos e síncronos houve contribuições no sentido de que não houvesse uma atualização do banco de preços para esses itens e no processo de revisão fossem utilizados os valores contábeis a alegação principal era baseada calcada em que tais equipamentos teriam menos de 30 amostras e portanto não poderia haver essa atualização bom a questão de haver 30 amostras menos do que isso em si não há um consenso acadêmico para se dizer que não poderia haver uma atualização nesse sentido de qualquer forma houve outras contribuições mais detidas em específico da Equatorial que apresentou que alguns agentes podem ter incompreendido a forma de preenchimento das informações por parte do banco de capacitor série em que há uma razoabilidade então o que se propôs na nota complementar foi uma atualização do banco de preços por completo retirando a referência do banco de capacitor série desse banco de preços e atualmente as áreas técnicas já tem uma delegação para fazer atualizações pontuais em que podemos capturar informações mais detidas de notas fiscais e outras informações fiscais para avaliação em um momento posterior e algo semelhante pela reduzidíssima quantidade de amostras para o compensador síncrono houve uma métrica de atualização simplificada então essa métrica de atualização simplificada ela talvez não fosse adequada e em si nós podemos fazer o mesmo processo para o banco de capacitor série ou seja atualizar todo o banco de preços e retirando esses dois itens para uma análise posterior houve também alegações específicas quanto à extensão da linha de transmissão e como isso poderia impactar na diferenciação de preços o que os agentes alegam que linhas curtas de menor extensão deveriam ter preços de referência proporcionalmente maiores e utilizam uma nota técnica de 2010 para realizar para indicar quais seriam esses fatores de correção analisando os bancos de dados que foram colocados à disposição na audiência pública não houve uma análise específica nesse item por parte das contribuições em termos quantitativos mas a ANEL fazendo essas análises verificou que isso não ocorre para todos os casos há casos como custos indiretos obras civis não custos de engenharia canteiros de obras em que essa relação é justamente oposto quanto maior a extensão da linha de transmissão proporcionalmente são maiores os preços isso com base nos dados encaminhados pelas empresas bom fazendo essas regressões não conseguimos chegar a essas avaliações então fizemos outro tipo de avaliação por segmentação dessas linhas em que também não verificamos a tal linearidade considerando vários serviços conjuntamente em linhas de extensão de 0 a 10 km há um percentual de cerca de 69% para serviços esse percentual cai quando estendemos para linhas maiores até 30 km esse valor volta a subir para cerca de 67% e cai novamente mas em um patamar superior às linhas de 10 a 30 km para as linhas de 100 km ou mais ou seja não há bem uma linearidade inclusive em alguns casos por exemplo de montagem não há linearidade e essa relação é oposta do que é desejada pelas contribuições em si essa questão da extensão de linha ela já é tratada indiretamente nos nas diferenciações propostas ficou muito pequeno ali mas são três tipos de obras que há uma avaliação separada mas para cada tipo de obra os primeiros tipos de obra de subestações o segundo de instalações e o terceiro de leilões em que há uma variação na identificação das extensões de linha então linhas curtas já são analisadas no bojo completo dessa avaliação de preços entende-se que nesse momento não há um fator de correção a ser aplicado não há uma diferenciação perceptível que possa identificar um fator de correção específico mas então nesse processo que se coloca que a multiplicação será dada pelo fator de 1 finalmente por parte da contribuição de obras civis para a utilização do sistema SINAP atualmente desde 2012 é utilizado esse sistema por determinação dos TCU em que há um adicional em que essa valoração das obras civis são dadas por esse sistema a contribuição dos agentes é que acima desse preço deveria ser incidido um percentual de 30% e baseiam-se numa norma regulamentadora da CLT 16 em que há uma especificação quanto a esse item a questão que se tem é que no anexo 4 dessa norma regulamentadora ela realmente fala que que há o direito de percepção de periculosidade por parte dos trabalhadores quando tratando de atividades operações e instalações equipamentos elétricos energizados embora haja uma questão de que esse pagamento não deveria ser devido quando as instalações e equipamentos elétricos estivessem desenergizados e liberados para o trabalho sem possibilidade de energização acidental em si o que o TCU coloca é a utilização do SINAP e justificando os casos nos quais julgue na adequada doação desse sistema oficial de referência de preço como nem toda a execução de serviço ensejará especificamente a aplicação da periculosidade o que se entende que é mais adequado que nos processos de autorização as empresas encaminham as informações necessárias para subsidiar a autorização e nesse momento se coloque esse valor e por fim só colocando aqui a parte do impacto há os impactos entre subestações linhas de transmissão bens e serviços em geral para subestações há uma tendência de queda a tabela é ligeiramente diferente da parte do que a Abrace colocou somente por conta do momento que ali foram utilizadas as informações de dezembro e aqui considerando esses ajustes quanto aos erros materiais o ajuste log e a retirada desses dois equipamentos é isso muito obrigado voltando primeiro agradecer o Felipe e parabenizar toda a equipe da SRM a pessoa tanto do doutor Júlio quanto do doutor Felipe que foi o técnico que se debruçou bastante isso aí e pôde construir algo que vem a tudo aquilo que a gente vem pregando com relação a modicidade tarifária então a gente observa um resultado aí na casa dos seus 28% isso naturalmente vai refletir nas tarifas aí na sequência da revisão das RAPs mas também agradecer e senhores diretores a retirada do pauta lá de dezembro nos permitiu aperfeiçoar ainda mais o julgamento de hoje o que se mostrou muito acertado e a gente agradece a participação da BRAT que dos iniciais da nossa conversa com a diretoria quando nós conversamos com as associações em que naquele momento o doutor André Peptoni colocou que as associações tem mecanismos de contratações às vezes muito mais fácil e muito mais facilitado que a agência e enfim o governo a BRAT contratou nesse nesse processo a FIP que trouxe uma contribuição em que pôde nos ajudar que melhorou as práticas o doutor Felipe pôde enxergar com mais profundidade a metodologia do logaritmo e aqui a gente agradece também a participação da doutora Elisa essa é a beleza do colegiado é trazer cada um com conhecimento mais aprofundado em alguma área a doutora Elisa ao se debruçar também sobre essa questão do logaritmo nos chamou a atenção isso foi um ponto muito debatido estressamos o assunto com SRM não foi pouco mas enfim aqui se mostra uma casa do diálogo uma casa de ouvir e podemos a partir de muitas conversas com SRM com as áreas técnicas chegar à conclusão em que a FIP trazia um modelo matemático robusto e que em si poderia ser adotado nos procedimentos da agência daqui para frente isso foi um avanço em que houve a participação mais efetiva da doutora Elisa e do seu assistente agradecer a diretoria doutora André Peptoni dos demais diretores que esse é um processo que ele modifica muito junto com a 41 o sistema de transmissão a gente está vendo uma redução de 28% mas isso não é linear isso não isso não quer dizer que que a gente afete no contexto geral vão ter casos em que vão ter aumentos alguns casos vão ter reduções então só agradecer a participação da Abrat na pessoa do doutor Miranda e de todos os seus diretores pela participação o que denota que é uma construção conjunta agradecer a procuradoria o procurador mesmo falou a gente acabou discutindo muito o assunto em vez de protocolar o assunto lá teoricamente para uma análise o procurador participa das reuniões no sentido de nos subsidiar nessas questões jurídicas que elas permeiam o processo regulatório e caminham aí ladeando a todo momento até porque a gente tem todos os advogados os causídicos aí nos observando para porventura caso não tenha aí uma aceitabilidade vem aí o controle judicial eu vou partindo do princípio que o doutor Felipe exauriu boa parte das explicações e aqueles assuntos que estariam aí controversos eu vou me deter a ler alguns trechos do voto em que a gente destaca e aí na sequência senhores diretores eu passo ao dispositivo eu vou me ater aqui ao item 43 não utilização do SINAP fator adicional de 30% que ainda ontem foi uma foi o usando as palavras do procurador aqui a a regra estava muito bem clara mas aí nos 47 do segundo tempo procurador a Abrat nos trouxe aqui mais uma contribuição através de seus associados que é a questão dos adicionais de 30% de periculosidade e que ainda tive a oportunidade de conversar com o procurador por telefone e a gente chegou a uma conclusão é não utilização do SINAP fator adicional de 30% de periculosidade a contribuição a contribuição no caso da rúbrica de serviços de obras civis quanto a necessidade de não utilização da referência do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil SINAP não foi acatada em relação a obras civis desde o despacho 1872 da SRT SCT SRE SFF da ANEL de 31 de maio de 2012 atendendo a recomendação do Tribunal de Contas da União Acórdão 1140 de 2011 passou-se a utilizar o SINAP para os itens de construção civil o que não merece reformas de acordo com a BRAT ao utilizar o SINAP para valorar a rúbrica obras civis deveria ser considerado fator de reajuste devido as especificidades do setor elétrico que difeririam das obras civis do setor da construção civil entre as especificidades do setor elétrico pode-se destacar a constante exposição ao risco de acidentes elétricos com a manutenção em linha viva além da necessidade de treinamento certificações e atualizações das equipes a exposição ao risco faria com que a mão de obra se tornasse mais cara uma vez que conforme previsto na legislação atual as equipes envolvidas deveriam receber adicional salarial por periculosidade que representaria acréscimo de 30% sobre a integralidade das parcelas de natureza salarial contudo defende que as composições da SINAP também não estariam previstas adicionais de periculosidade ou insalubridade assim propôs que nos itens referentes a obra civis fossem consideradas a aplicação do fator adicional de 30% sobre o valor obtido pela SINAP quanto ao ponto a SRM considerou que já existe uma metodologia consistente baseada em sistema nacional de preço cuja reavaliação pode ser realizada de modo sistemático e contínuo não há necessidade de se proceder à revisão desse parâmetro nesse momento reiterou ainda o acordo do TCU destacando que ou se aplica a SINAP ou se faz avaliação dos valores com base nos dados apresentados pelas empresas ocorre que a própria caixa econômica mantenedora do SINAP expõe que nas composições do SINAP também não são previstos adicionais periclosidade ou insalubridade o que deve ser avaliado pelo orçamentista e adicionado a referência se for o caso de modo amplo a instituição salienta pela necessidade de cumprimento das disposições da consolidação das leis trabalhistas CLT no cálculo dos encargos sociais incidentes sobre a folha por sua vez em razão da lei 7.369 de 1985 regulamentada pelo decreto 93.412 de 1986 foi instituído o adicional de periculosidade para os empregados do setor elétrico brasileiro desta feita considere-se a norma regulamentadora NR16 de atividades e operações perigosas que dispõe sobre as situações periculosas incidindo o adicional o exercício do trabalho o item 16.2 o exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário sem acréscimos resultantes de gratificações prêmios ou participações dos lucros da empresa o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido ainda em seu anexo 4 atividades e operações perigosas com energia elétrica especifica tem direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão não é devido o pagamento do adicional nas seguintes situações nas atividades ou operações do sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho sem possibilidade de energização acidental conforme estabelece a NR10 nas atividades ou operações elementares realizadas em baixa tensão tais como o uso de equipamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência ou omissão dessas as normas internacionais cabíveis consoante a análise embora pareça pertinente o pleito deve ser considerado que quando atuar em ambiente desenergizado sem possibilidade de energização acidental não incidirá o adicional de periculosidade o que relativiza a análise tornando-se necessário a análise caso a caso ademais o próprio tribunal de contas da união por meio do acordo 1140 de 2011 salienta da possibilidade de não ser adotada sua recomendação desde que justificando os casos nas quais julgue inadequada a doação do sistema oficial de referência de preço no caso entretanto há de se considerar que o próprio SINAP excepciona em relação aos adicionais da folha de pagamento que são derivados da NR10 de tal forma que o eventual reconhecimento do custo não implica em desatender a orientação da corte desta forma entendo necessário acolher a contribuição entretanto cumpre reconhecer que nem toda execução de serviço culminará em situação de periculosidade de tal forma que a informação de incidência e as respectivas justificativas deverão ser apresentadas pelo agente no momento da solicitação e autorização da receita anual permitida com o intuito de evitar acréscimo de custos não necessário ou imprudente naturalmente sujeitando o agente às devidas culminações legais e regulatórias em caso de inconsistência que senhores diretores ontem a gente ainda em discussão eu que venho de um setor de distribuição eu ontem em comentar em discussão com a área técnica eu já já tive caso que a gente foi condenado a nossas equipes em instância judicial porque a loja de serviço ela estava do lado de uma subestação energizada então não reconhecer a periculosidade para obras e reforços que geralmente se deparam com situações de ativos energizados seria uma falha nossa portanto essa consideração da Abrat ela foi acatada e aí estará conforme nós colocamos aqui continuando algumas contribuições pleitearam a aplicação do fator de correção que acunharam do método 3 alegando que as regressões produzidas na abertura da audiência pública subestimariam os valores reais dos bens especificadamente FIP e Abrat fizeram as contribuições no sentido que as regressões lineares baseadas na forma funcional Cobb-Douglas seriam amplamente utilizadas na modelagem de fenômenos econômicos consistindo um erro a não a sua aplicação aqui é mais sobre a questão do logaritmo reconhece-se que os valores apresentados na nota técnica 203-2018 SRM sem o ajuste logaritmo levaram em consideração a coerência regulatória entre os diferentes processos de regulação econômica por esta razão foi defendido pela SRM a manutenção do modelo utilizado entretanto dado o estudo matemático complexo apresentado pela FIP que garante consistência e maior robustez metodológica as equações compreendo que o método da correção a ser utilizado para as regressões deve ser do tipo Cobb-Douglas isso é só com relação ao item que a gente colocou finalmente a Brat afirma que os bens mais onerosos que possuíssem menos de 30 observações na análise não deveriam ter preços de referência definidos ou deveriam ser mantidos os valores do banco de preço vigente entretanto com um conjunto de amostragem razoável ignorar o comportamento de preços praticados no mercado não soa adequado além disso deve ser considerado que diversos dos valores dos bancos de preço de referência até agora vigente foram definidos com base no estudo da Deloitte 2008 por questões de sigilo não permitiram aferir a quantidade de observações da amostragem que embasaram a definição de preços assim defender a manutenção das referências vigentes não necessariamente seria coerente com a contribuição pois não há como garantir de que todas as referências atuais do banco de preço de referência tenham se baseado em amostras com mais de 30 observações isso aqui em discussão com a SRM senhores diretores essa questão de ter ou não ter mais do que 30 amostras ela não guarda nenhuma sustentação no mundo acadêmico no mundo de formações de banco de preço então a SRM no caso em que a gente tem 20 e poucos itens a gente manteve não guarda coerência a gente definiu um padrão que abaixo de 30 não é uma amostra considerável e acima de 30 é uma amostra mas no entanto com relação aos outros itens em que a gente teve no caso dos bancos síncronos que a gente teve apenas dois a gente conforme colocado pelo doutor Felipe a gente já fez a retirada do item em relação em relação aos serviços a parte dos percentuais de serviços baseiam-se em amostra com menos de 30 observações o que entretanto não foi objeto de questionamento por parte dos agentes deve ser acentuado que nos casos de bens observa-se tendência de queda de valores de referência enquanto que no caso de serviços há um aumento de determinadas rúbricas de 60% a 1.200% em relação aos patamares vigentes de toda forma não seria coerente e tampouco guardaria respeito a realidade adotar as referências para serviços e não fazer parabéns daí necessário atualizar ambos nem sempre são obtidas 30 amostras de referência de diversos lotes de leilão de transmissão de energia elétrica em alguns casos devido a falta de referência de preço busca-se diretamente com fabricantes referências de valores e em boa parte dos casos não há número aproximado de empresas que possam prover referências de preço para determinado bem quanto ao número mínimo de 30 observações para não atualizar a referência não há consenso acadêmico e conforme exposto acima o submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária revisão 2.0 já trata dos casos em que a aplicação do banco de preço de referência será afastada abarcando situações em que os itens não são representados ou não possuam preços correspondentes semelhantes ou análogo o PRORET conforme se depreende nada dispõe quanto à necessidade de amostragem com 30 itens tendo estabelecido os critérios mais amplos logo para esta contribuição compreendo que a respectiva solução regulatória de tal for que não se vislumbra razões para acolher a contribuição desta forma ainda que não se possuam 30 itens de referência os valores do banco de preço devem ser atualizados desde que se possuam uma quantidade razoável por esta razão a contribuição da Abrat não deve ser acolhida nada impede entretanto em obediência às normas atuais que certas referências não sejam adotadas desde que justificadamente no caso concreto neste ponto merecem ser destacadas as contribuições da Equatorial Energia que demonstrou potencial descompasso entre os dados encaminhados para os bancos de capacitores séries no aludido caso julgo prudente que as superintendências competentes analisem mais detidamente a questão antes de proceder a atualização deste item do banco de preço obtendo uma maior quantidade de dados por sua validação quando eu falei síncrona eu queria falar de série no mesmo sentido requer-se maior aprofundamento nos preços encaminhados pelos agentes relativos aos compensadores síncronos que notadamente possuem uma amostragem ínfima saliente-se que a SCT SFF SGT SRM e SRT tem delegação para em conjunto atualizar pontualmente o banco de preço de referência deste modo o processo de revisão do banco de preço poderá prosseguir sendo conveniente avaliar o caso dos bancos de capacitores séries e banco dos compensadores síncronos assim devem ser suprimidos os preços de referência para esses dois equipamentos até que as superintendências procedam a complementações e os esclarecimentos necessários agora eu vou só me ater a questão da não retroatividade dos bancos de preço que foi também algo muito debatido a Equatorial contribuiu no sentido de que o banco de preço atualizado no âmbito desta AP fosse aplicado somente para os preços iniciados após a sua homologação dessa forma para investimentos já realizados em andamento ou com processo de autorização em fase de instrução a proposta é de que fosse aplicado o banco de preço de referência não atualizado note-se que as RAPs originárias de licitações não passam via de regra geral por revisão logo atualizações de valores do banco de preço de referência não afetam suas receitas assim sendo pelas regras vigentes a retroatividade do banco somente alcançará a RAP referente às autorizações investimentos incrementais que possuem caráter provisório na medida em que possam por reavaliação que passam por reavaliação no momento dos processos da revisão a contribuição não se revela prudente na medida em que os valores atuais reconhecidamente estão desatualizados com relativo descompasso os processos de revisão de RAP ao ocorrer este ano quando se tem melhores informações implicam de maneira geral queda nos preços quando se considera a base dos dados de aquisições coletada dos próprios agentes transmissores e tratados pela SFF não há portanto razões que justifique sua desconsideração ainda que para autorizações de melhorias e reforços autorizadas antes da homologação do banco de preço de referência em 2019 ademais atente-se para a necessidade que seja preservada a segurança jurídica e regulatória vez que o PRORET em sua última revisão ocorrida em 2014 passou a estabelecer que as receitas relativas a melhorias e reforços possuem caráter provisório citamos recebimento de parcela adicional da RAP a receita estabelecida nas resoluções é devida à transmissora a partir da data da entrada em operação comercial do empreendimento nos períodos entre revisões as receitas associadas às melhorias e aos reforços têm caráter provisório sendo redefinidas no processo de revisão subsequente à entrada em operação comercial do empreendimento com efeitos retroativos à data de entrada em operação comercial do reforço ou melhoria a eventual diferença decorrente da revisão do valor será considerada na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisão periódica da RAP subsequente notes também que o PRORETE é norma que no âmbito da ANEL sempre é aprovada após discussão com a sociedade em especial através da audiência pública tal qual fazemos neste processo no caso da determinação citada em epígrafe essas discussões ocorreram no âmbito da P21 de 2014 e 60 de 2014 na audiência 60 de 2014 que tratou do aprimoramento da minuta da agenda regulatória indicativa para o Bienio 1516 instituída para o recebimento de contribuições entre 5 e 19 de novembro de 2014 a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livre Abrace apresentou proposta contemplando ações que aumentassem a previsibilidade e diminuíssem a variação das tarifas de uso de sistema de transmissão para o segmento de consumo tal fato decorreu das propostas de estabelecimento de receitas antes da revisão para as melhorias e de retroatividade da receita revisada associada às melhorias e aos reforços à data da sua entrada em operação comercial cuja diferença entre o valor estabelecido antes da revisão e o revisado à época da revisão será atribuída ou descontada da rápida concessionária no período entre revisões adicionalmente os efeitos da retroatividade para a data de entrada em operação comercial do valor das receitas associadas às melhorias e aos reforços implementados poderiam ser diluídos até a revisão subsequente para mais ou para menos nesses termos frisa-se que tais propostas contribuíram para reduzir as diferenças tarifárias entre ciclos de cálculo de tarifa de uso do sistema de transmissão salienta-se ademais conforme atentado na nota técnica 203 de 2018 da SRM que o movimento contrário à retroatividade emergiu após ser verificado que a atualização do banco de preços gerou tendência de queda de preço o que já era sinalizado nos demais deságios dos leilões de transmissão recente em resumo caso a retroatividade não seja aplicada tratar-se-á de descumprimento normativo com potencial efeito nocivo aos consumidores de energia elétrica aqui é o que o nobre procurador colocou que nem diz o Arnaldo as regras já estavam postas as regras estavam claras e já é um processo que vem lá de 2014 em que já era de conhecimento de todos e portanto senhores diretores esse é um assunto que também foi discutido muito com a procuradoria em que se discutia a retroatividade da aplicação do banco de preço mas no entanto lá atrás na audiência de 2014 o que se vislumbrava nesse exato momento era de mitigar o risco do setor de transmissão e quando a gente mitiga o risco é tanto para mais quanto para menos então se chegar as transmissoras a terem um incremento de receita esse incremento será revisto na RAP subsequente só que se o banco de preço se mostrar adequado a diminuição de receita também será feito um desconto na RAP subsequente e portanto a gente não entendeu como possível acatamento dessa contribuição passa o dispositivo diante do expulso e do só antes do dispositivo senhores eu queria só citar um caso que aí já foi por último que é a situação dos laudos das avaliadoras que tem um prazo para a questão da revisão acontecer que a gente tem aí que estabelecer uma data a priori estava para 3 de março o dia útil posterior e a gente ao análise também foi um pedido da Abrat no sentido de reavaliar esse prazo de entrega dos laudos e a gente em conversa com as áreas técnicas a gente tentou encontrar uma questão de consenso o banco de preços da referência anel será utilizado só para citar o item 99 o banco de preços de referência anel será utilizado ainda no ano de 2019 nos preços de revisão das receitas anuais permitidas rápidas concessionárias de transmissão de energia elétrica prorrogadas equiparadas solicitadas apesar das alterações promovidas neste processo serem de menor magnitude e não afetarem a metodologia do banco não podemos ignorar que se trata de um dos insumos para a elaboração dos relatórios de avaliação previsto no submódulo 9.1 9.2 do PRORETE ainda convém destacar que tais regulamentos prevêem o envio de relatórios em até 120 dias antes da data da revisão periódica da concessionária considerando que a data contratual dessas concessionárias é estabelecida em 1º de julho as informações deveriam ser protocoladas na ANEL em 3 do 3 de 2019 conversa com a nossa área técnica até para não dar prejuízo ao segmento das revisões que precisam ocorrer até 1º de julho a gente estabelece um prazo de 40 dias que aí mitigando isso daria algo em torno de 30 dias para as avaliadoras e algo em torno de 10 dias para as transmissoras e contado de forma direta passo ao dispositivo senhores diretores diante do exposto e do que consta o processo 48.500 1.900 de 2017 traço 00 voto por encerrar a audiência pública número 31 de 2018 com base nas análises das notas técnicas 203 de 2018 da SRM SCT SFF e SGT da ANEL de modo que a revisão do banco de preço de referência ANEL seja homologada e possa ser utilizada nos processos de autorizações licitação e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica e subsidiariamente no planejamento da expansão do setor de transmissão de energia elétrica e direcionar as informações contidas neste processo para o projeto de pesquisa e desenvolvimento P&D com a finalidade de criar módulo de sistema de inteligência analítica do setor elétrico para o setor de transmissão SCAZ-T prorrogar excepcionalmente para os processos que serão deliberados em 2019 o prazo do envio dos relatórios de conciliação físico-contábil e avaliação previstos nos anexos do submódulo 9.1 e 9.2 do PRORET fica estabelecido em 40 dias corridos a partir da publicação do banco de preço de referência ANEL é o voto senhores diretores em discussão bom gostaria de cumprimentar as áreas pelo trabalho realizado foi um trabalho que não é simples essa revisão do banco de preços e aqui eu peço licença para citar alguns trechos da nota técnica 203 da SRM que é uma nota técnica muito bem fundamentada por sinal então eu acho um trecho relevante item 34 a consenso de que construir e atualizar banco de preços de referência não é tarefa trivial essa complexidade é evidenciada entre vários aspectos por incompreensões de determinados agentes quanto a natureza de banco de preços de referência aí segue item 35 a primeira premissa adotada é a de que um regime de regulação por incentivos que se valha de banco de preços de referência nem todos os agentes conseguirão sempre praticar preços inferiores aos bancos de preços na aquisição de bens e contratação de serviços para implantar em suas instalações o incentivo está precisamente no estímulo à competição decorrente do estabelecimento de preços médios logo por construção metodológica haverá preços praticados tanto superiores quanto inferiores ao banco de preços de referência se os agentes não se esforçarem para buscarem itens mais baratos haverá descompasso entre quanto recebem regulatoriamente e o seu nível de custos esse princípio contudo não deve surpreender os concessionários de transmissão afinal há muito tempo é conhecido que a regulação a ser aplicada no setor é por incentivos e não por custos a segunda premissa derivada da primeira é de que não se trata de lógica de repasse real de custos isso não significa segue isso não significa que as empresas com gestão de compra eficiente não sejam adequadamente remuneradas pelo contrário as empresas eficientes serão melhor remunerada em relação aos seus custos do que as empresas ineficientes a terceira premissa consiste em não se ouvidar que a atuação da ANEL serve de balizador para fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviço para a consecução de obras nas concessões do setor elétrico assim afirmarem quaisquer custos contábeis sejam repassados aos consumidores independentemente da eficiência dos agentes ou comparação com outras referências disponíveis além de incongruente com a regulação por incentivos induz fabricantes e prestadores a aumentarem seus preços no regime de repasse integral de custos os concessionários não têm incentivos para negociar preços já que quaisquer custos são repassados aos consumidores acarretando em tendência contínua de deterioração da modicidade tarifária então aqui eu quero destacar mais uma vez que o diretor relator ele conduziu essa discussão de forma muito aberta com muito diálogo então quero parabenizar acho importante esse trecho da nota da SRM porque a agência ela está indo numa direção que a gente tem que ter regras claras e tarifas justas e é isso que eu vejo que o diretor relator tentou buscar então parabéns pelo voto são essas considerações queria reforçar as palavras da diretora Elisa parabenizar as superintendências envolvidas e o diretor Efraim pela condução fez o trabalho ideal que o relator tem que fazer em processo dessa magnitude que tem impacto tão grande no setor interagiu com os diretores com as superintendências com os segmentos especificamente da Udra Abrat a transmissão que é o mais afetado por esse processo e dar a magnitude desse tema que tem impacto tanto nos leilões de transmissão nos reforços nas revisões era necessário que esse trabalho fosse feito dessa forma tão completa como o diretor realizou e eu acredito que o processo está maduro para a deliberação também me associo às palavras e às colocações da diretora Elisa e do diretor Rodrigo e parabenizo o relator diretor Efraim pela maneira como conduziu os trabalhos e parabenizo também as áreas técnicas comandadas e orientadas pelo senhor na condução desse trabalho trata-se de um processo que eu diria delicado devido à interferência que ele traz em toda a cadeia do segmento de transmissão foi muito sábia a decisão da relatoria naquela última sessão de 2018 de retirar o processo de pauta e promover esse grande diálogo e acredito que é isso que se espera da Agência Nacional de Energia Elétrica e é isso que a gente tem se esforçado para oferecer o regulador uma de suas principais atribuições é saber ouvir só sabendo ouvir todos os segmentos interessados a gente consegue avançar na melhor solução que é o que fazemos aqui hoje depois de um forte diálogo com as áreas técnicas envolvidas com a diretoria colegiada proporcionada pelo relator e também com as associações e os diversos players do setor a gente consegue chegar hoje com a maturidade necessária para aprovar submeter o relator submeter a aprovação com toda a tranquilidade diante de todo esse esforço que foi promovido e todo esse diálogo que com sua habilidade o senhor promoveu na deliberação desse processo então cumprimento e digo que os avanços necessários no regulamento foram feitos fruto de muitos diálogos e a gente tem toda a tranquilidade hoje para aprovar um regulamento tão importante para o segmento de transmissão então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e só uma sugestão doutor Efraim no que diz respeito a a a enunciar o primeiro encaminhamento aqui da da decisão ver se o senhor concorda com promover um ajuste que é o seguinte então adiante do expor-se do que consta do processo 485000019002017 a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade resolve homologar novos valores para o banco de preço de referência da ANEL a ser utilizado nos processos de autorização licitação para outorga de concessão e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica e subsidiariamente no planejamento da expansão do setor elétrico de transmissão de energia elétrica concordo plenamente a relatoria concordar então concordo plenamente fazer só essa nova forma de anunciar o fechamento está em cima perfeito e aí direcionar as informações contidas nesse processo para o projeto de pesquisa e desenvolvimento com finalidade de criar módulo do sistema de inteligência analítica do setor elétrico para o setor de transmissão o SIAZ e prorrogar excepcionalmente para os processos que serão deliberados em 2019 o prazo do envio dos relatórios de conciliação físico contábil e avaliação previsto nos anexos 9.1 e 9.2 do PRORET fica estabelecido 40 dias corridos a partir da publicação do banco de preço de referência da ANEL que deve estar acontecendo amanhã bom senhores diretores esse era o último item da pauta portanto declaro encerrada a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 bom dia a todos e aí e aí que a gente vai que a gente vai e aí que a gente